Esta reunião se destina a obter informações do secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, sobre a gestão e atualização da pasta no combate à pandemia de Covid-19 causado pelo novo coronavírus. A presidência informa que estão conosco na mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor Gustavo Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, a quem essa presidência agradece a presença e a disponibilidade para esta importante reunião, e também o excelentíssimo deputado Tiago Cota, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e mais uma vez agradecemos de maneira especial aos dois. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos deputados. Alencar da Silveira Júnior, deputada Ana Paula Siqueira, deputado André Quintão, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arlen Santiago, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Carlos Pimenta, deputado Cássio Soares, deputado Celinho do Citrocel, deputada Celise Laviola, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Doutor Jean Freire, deputado Doutor Paulo, deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Valadares, deputado Elita Arquínio, deputado Inácio Franco, deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputada Laura Serrano, deputada Leninha, deputado Leonidio Bolsas, deputada Marília Campos, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Noraldino Júnior, deputado Professor Irineu, deputado Professor Cleiton, deputado Raul Belém, deputado Roberto Andrade, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Solicito a assessoria aqui de plenário que, à medida que os deputados forem entrando também na sala, que me entregue as nominatas para que possamos registrar a presença de todos, mas já contamos agora com mais de 50 deputados presentes para esta reunião. A presidência vai proceder, na sequência, os esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos desta reunião. O secretário de Estado de Fazenda, senhor Gustavo Barbosa, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Após a apresentação, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Tiago Cota, disporá de cinco minutos para fazer os seus questionamentos, bem como os questionamentos dos membros efetivos da respectiva comissão. Em seguida, os presidentes das comissões de fiscalização financeira e orçamentária e de defesa do consumidor e contribuinte nesta ordem, atendendo a ordem decrescente de idade dos presidentes, disporão de cinco minutos para fazer as suas perguntas e as encaminhadas pelos membros efetivos da respectiva comissão, por videoconferência ao secretário de Estado, que disporá também de cinco minutos para a resposta. Logo após, os líderes disporão de cinco minutos para fazer seus questionamentos e os dos deputados de seus respectivos blocos. Com a palavra, para a sua exposição, o secretário de Estado de Fazenda, senhor Gustavo Barbosa, pelo prazo de até 20 minutos. Boa tarde, presidente, Agostinho. Boa tarde, deputados. Agradecer a oportunidade, boa tarde, deputado Tiago Cota. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente para falar um pouco dessa situação dramática que se encontra as finanças do Estado, agravadas pela questão da crise do coronavírus. Bom, eu vou aqui falar um pouco, não vou usar a apresentação, vou falar e depois a gente abrindo para a discussão. Bom, como é o conhecimento dos senhores, foi aprovada a lei orçamentária anual de 2020 com um déficit orçamentário na casa de 13,3 bilhões de reais, ou seja, se fizermos uma média mensal, nós todo mês temos algo como 1 bilhão 150, 1 bilhão 120 milhões em média de déficit mensal. Isso quer dizer que o Estado já estava com suas contas deficitárias. Bom, agora, analisando sob a ótica da crise provocada pelo coronavírus. Como todos sabem, o Estado, o seu maior imposto, o seu maior arrecadação é o ICMS. O ICMS tem uma correlação muito forte com o comportamento econômico, com o comportamento da economia, basicamente o índice do PIB. E os estudos econômicos estão indicando que hoje nós temos uma possibilidade de um PIB negativo no país, tem estudos falando de 4, 5, até 5,5%. Para os senhores terem uma ideia, esse PIB negativo de 4% nos remete a um déficit de 7,5 bilhões de reais a mais. Ou seja, se tínhamos um déficit orçamentário de 13,3 bilhões de reais já no início do ano, com a crise, esse processo se agrava e nós chegamos a mais de 20 bilhões de reais de déficit. Esse déficit, ele é calculado com base nos modelos econométricos, nos modelos que a gente tem na Secretaria de Fazenda, mas ele não indica o comportamento do contribuinte, ele só trabalha com um comportamento econômico, o senhor Isa. Ele só trabalha com atividade econômica. Além da atividade econômica, nós temos que mensurar o comportamento do contribuinte. Tudo isso é uma situação completamente nova para a gente. Então, o comportamento do contribuinte é o quê? A pessoa, mesmo fazendo, emitindo uma nota, ele não paga essa nota, ou seja, ele faz uma, ele traz uma inadimplência, ou seja... Só falar, só um pouquinho mais perto do microfone, por causa do... Ah, desculpa. Bom, então, voltando aqui a falar que a questão do comportamento econômico, que os modelos econométricos que a Secretaria de Fazenda tem, ela não captura o comportamento do contribuinte. Isso quer dizer o seguinte, o contribuinte, apesar de... Ele pode até ter tido uma circulação de mercadoria, vendido, enfim, mas ele pode, por uma questão dele de fazer caixa, não pagar os tributos que tem obrigação. Bom, com isso, eu trouxe aqui o comportamento até a semana passada, até a segunda-feira, de sexta-feira, que se retrata na semana passada. No dia anterior, a gente estava com o comportamento do ICMS. Lembrando uma coisa, o ICMS corresponde a mais de quase 80% da arrecadação do Estado, ou seja, é a maior arrecadação que o Estado tem. E isso, na quinta-feira, desculpem, na quinta-feira passada, nós estávamos com um comportamento de queda de 36% na arrecadação de ICMS. Isso deu uma melhorada, nós estamos agora próximo de 30% de queda. Isso quer dizer o seguinte, estávamos com uma expectativa de receber algo próximo a 3 bilhões, 3 bilhões e 200, e hoje a expectativa nossa de queda é de algo próximo a 1 bilhão, 150 milhões no mês de abril. A atividade econômica no mês de abril, depois eu vou falar maio, a gente entende que vai se agravar, nós fazemos a mensuração através do comportamento das emissões de notas fiscais entre empresas, que indicam o comportamento futuro, e as notas fiscais ao consumidor. Todas elas apresentam quedas próximas a 20%. Quais são os segmentos que estão apresentando maior queda? O de eletromésticos, móveis, colchões, isso caiu até agora, e os comportamentos no fim da semana passada. 45,42%, têxtil confecções, 41,77%, calçados, 40,47%, sucro energético, 36,6%, bebidas, 30,5%, material de construção, 28,6%, combustíveis, 28,2%. E tem outras aqui com comportamentos negativos, os que apresentaram comportamento positivo foram os fármacos, os farmacêuticos que perfumariam, fumo e mineração nesse período. Então, aqui é para vocês terem ideia como a economia está se comportando, como ela está se refletindo na perda de arrecadação. Alguns segmentos são extremamente importantes. Os combustíveis, o maior contribuinte individual do Estado é da área de combustíveis. Nós tivemos uma queda do GLP, se pensarmos, fizemos a referência de abril de 2019 com abril de 2020, uma queda de 35%. Se pensarmos de março de 2020 com abril de 2020, teremos uma queda de 35,87%. O QAV, que é o querosene da aviação, ele caiu, se compararmos abril do ano passado, 92,8%. E, se compararmos março deste ano com abril deste ano, caiu 90,80%. A gasolina, na mesma comparativa, 49,61% negativo, se compararmos com abril do ano passado, e 40,7% de queda, se compararmos com março deste ano. O diesel caindo 35,8% e 23,9% respectivamente. Etanol, abril de 2020 com março de 2020, 31,69%. E abril de 2020 com abril de 2019, 74,94%. A receita do setor de bebidas, ela diminuiu quase 29%. Tínhamos projeções iniciais de perda de arrecadação de 45%. Elas ficaram, por enquanto, em 29%, algo próximo a 277 milhões, se projetarmos para o ano. Bom, com base nisso, todas essas informações, como eu coloquei para os senhores, ela influencia na arrecadação do Estado. Então, o Estado hoje tem abril projetado perda de 1 bilhão, 150 milhões a mais, de perda de arrecadação em função desses comportamentos. Então, perto do que a gente esperava arrecadar este mês de abril, a queda de 1 bilhão, 150 milhões, traz uma gravidade grande para nós. O que foi mitigado em função do recebimento, semana passada, do Estado de um precatório no valor de 781 milhões de reais. Esse precatório não estava previsto no fluxo de caixa, isso veio um precatório da Justiça do Paraná. Essa entrada de precatório e mais, a postegação feita pelo governo federal do PASEP no valor de 50 milhões, mais o recebimento de recomposição de FPE já no mês de abril, em função de lei aprovada no Congresso Nacional, de 27 milhões. E uma negociação feita junto ao Tribunal de Justiça, que permitiu que o Estado, nesses três primeiros meses, em vez de pagar 90 milhões de precatório, pagasse 15 milhões de precatório, fez com que o Estado conseguisse fazer os pagamentos até hoje, que estão sendo honrados. O pagamento do servidor, ele foi pago, o da segurança e da saúde foi pago anteriormente, de forma plena. Os servidores das outras áreas foram pagos 2 mil reais, é nossa expectativa até o fim da semana que vem, a gente terminar de pagar o salário de abril. Esse comportamento não acontecerá em maio. Nós não teremos o recebimento de 781 milhões de reais de um precatório, como aconteceu em abril. Isso quer dizer que teremos um problema mais grave que estamos tendo esse mês. Nós temos aí uma previsão de queda da receita tributária líquida frente à expectativa que o Estado estava colocado, fixou no seu fluxo de caixa, de 2,2 bilhões de reais. Vamos lembrar que, além disso, nós tivemos agora o início, desde março, nós temos tido um aumento da despesa com a saúde. A saúde trouxe, somente nesses próximos meses de março, abril e maio, um incremento de despesa próximo a meio bilhão de reais, e isso é dinâmico. Cada dia você tem uma situação. Deixar claro que a saúde foi a única pasta que não foi contingenciada. Todas as outras pastas do Estado de Minas Gerais tiveram contingenciamento. Fizemos o contingenciamento. A saúde não teve contingenciamento. Fora o não contingenciamento, ela tem esse incremento de despesa em função do ataque ao coronavírus, em função das ações de ataque ao coronavírus. Isso traz, voltando então à questão de maio, isso traz um desafio maior. A expectativa do mês de maio, nós não viramos negativo no mês, não vamos virar negativo no mês de abril, mas a expectativa no mês de maio é de virarmos próximo a 1,5 bilhão de reais negativo, ou seja, de uma expectativa de arrecadação de 3,8 bilhões, nós vamos frustrar, nós teremos um saldo negativo de 1,5 bilhão. Certamente isso refletirá no pagamento dos salários do Poder Executivo. Bom, com licença. E o que o Estado tem feito para mitigar essa crise? Inicialmente, aí sobre a perspectiva, estamos falando sobre a perspectiva da Secretaria de Fazenda. Então, sobre a perspectiva da Secretaria de Fazenda, a gente tem buscado, primeiro, a segurança, a saúde dos servidores e colaboradores da Secretaria de Fazenda, estamos fazendo o trabalho em teletrabalho, isso já está efetivo, estamos produzindo em teletrabalho, garantir o funcionamento das atividades, essenciais à Secretaria de Fazenda, para que os contribuintes não sejam mais impactados. Além da crise econômica, os contribuintes serem impactados com qualquer burocracia estatal, não tem sentido. Então, o Estado está contribuindo para que não haja nenhum tipo de empecilho burocrático na gestão do caixa das empresas. O contingenciamento, a gente citou aqui, o Estado adotou o contingenciamento através do decreto 47.904, em que contingenciou algo próximo a 49,5% da despesa, algo como 4,1 bilhões de reais foram contingenciados a partir de abril, com o objetivo de tentar fazer frente a essa queda de arrecadação. E ainda medidas que ajudam o contribuinte em função da pandemia e suas consequências. Vou citar algumas. Situações de prazos processuais do Conselho de Contribuintes foram suspensos. Suspensão por 90 dias de impugnação administrativa de registro de processos administrativos. Suspensão de atos de cobrança, mais 90 dias. Prorrogação de ondas de nota fiscal, prorrogada por 90 dias. Estouroção de novos procedimentos de cobrança, prorrogada por 90 dias. Encaminhamento de certidões de dívida ativa para catórios protestos, prorrogação de 90 dias. Rastreamento de demais prazos para flexibilização da administração tributária, também prorrogado. Prorrogação do vencimento da taxa de incêndio, 120 dias. Adequação do entendimento das unidades da CEF, já por resolução. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que autoriza a alteração de prazos processuais. Isso tudo ajuda o contribuinte. Tudo isso foi discutido nas federações, entidades empresariais que contribuíram com soluções para que minimizasse a situação, principalmente do micro e pequeno empresário. Nós também fomos signatários da postergação do Simples Nacional, que favorece milhares de pequenos e microempreendedores. O Estado de Minas foi signatário junto ao gestor nacional do Simples Nacional. Então, houve uma prorrogação de 90 dias do Simples Nacional. Além disso, o governador, eu estive com o governador semana passada, eu e alguns secretários que estivemos com o governador, fizemos a reunião com o presidente da República, o ministro da Economia, pedindo recursos para o Estado de Minas. Nós entendemos que até agora os recursos que foram apresentados pela União não atendem a expectativa de Minas, propostas colocadas. A principal proposta colocada, que é o não pagamento de dívida, o Estado de Minas já usufrui dessa situação desde 2018. Ou seja, isso não trouxe nenhum alívio de caixa para o Estado. Então, fomos lá pedir para que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, veja uma situação para Minas, uma vez que ela não foi, na visão nossa, não foi contemplada como outros Estados. Por exemplo, a recomposição do FBE, em que os Estados do Nordeste e do Norte, o FBE correspondem, tem Estado que o FBE corresponde a 70% da sua receita. No caso de Minas, corresponde somente a 6%. Então, essa recomposição aprovada em lei federal, ela não dá alívio ao Estado de Minas. Então, a ideia é pedir com que o presidente da República, o ministro da Economia, encontre alternativas ao Estado, para o Estado de Minas. Fizemos reuniões com os presidentes dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, com o objetivo de buscar alternativas à operação de Nióbio. Hoje, em função da situação do mercado financeiro, não há possibilidade de fazermos a operação de Nióbio. Ela estava na beira de ser feita e, em função da crise, ela estava pronta e, em função da crise, nós entendemos que não seria o correto, não adequado e não recomendado. Nós não teríamos comprador. Se tivéssemos, seria achacando o Estado de Minas com relação à operação, a gente entende como não adequada. Fizemos ainda trabalho junto aos deputados federais e senadores para a aprovação do PLP 149, com a previsão de recomposição do CMS. Essa oção é a mais objetiva, a gente entende como sendo a mais objetiva, direta e rápida, que a gente pode trazer para o Estado de Minas. Ou seja, se o Estado de Minas está, como eu falei, perdendo 1 bilhão, 150 milhões, que haja recomposição por parte da União desse valor. Então, a gente está fazendo isso. O governador já conversou, agora o projeto foi aprovado na Câmara, o PLP 149 foi aprovado na Câmara, e foi agora para o Senado, e o governador já conversou com os três senadores. Ainda foi criado o comitê, chamado Comitê Covid-Fim, que trata dos impactos econômicos e financeiros e buscar medidas de curtíssimo, curto e médio prazo para a economia de Minas Gerais. Aqui participa FIEG, Federa Minas, ACMinas, enfim, todas as associações e federações empresariais para ajudar a construir uma saída para o Estado de Minas. Não só no curtíssimo prazo, mas também no curto e no médio prazo. Nós temos que pensar no dia de amanhã também. Então, foi criado esse comitê de Covid-Fim. Ainda fizemos a violação e limitação das despesas não essenciais dentro do contingenciamento, suspensão e prorrogação de novos contratos, o contingenciamento, redirecionamento de recursos que estavam na Loteria Mineira para 100% ser direcionado para ações na saúde, a renegociação dos precatórios, como já foi citado aqui, e, além de tudo, o BDMG lançou duas linhas de crédito, uma primeira para micro e pequenas empresas no valor de 500 milhões de reais e outras linhas de crédito que, semana passada, o presidente do BDMG anunciou no valor de quase um bilhão de reais, também direcionados para as empresas, para micro e pequenas empresas e médias empresas que possuam, que têm a sua dificuldade nesse enfrentamento do coronavírus. Bom, por último, eu queria colocar para os senhores a questão do pacote de ajuda que a União propôs, como já anteriormente expus aqui, a gente entende que ele é insuficiente para atender Minas. Ele colocou como uma transferência de saúde de 8 bilhões de reais, isso traria para o Estado de Minas, trouxe para o Estado de Minas, diretamente para ações de saúde, de 88 milhões de reais. A recomposição do FBE e FBM, como eu já coloquei aqui para os senhores, o FBE corresponde a menos de 6% da nossa arrecadação. Esse mês, para os senhores terem uma ideia, nós já recebemos essa recomposição no valor de 26 milhões de reais, lembrando que nós temos um orçamento de receita de mais de 4 bilhões de reais. Quer dizer, essa recomposição proposta no pacote da União também não atende Minas. Orçamento assistencial, 2 bilhões, efeito marginal em Minas. A suspensão das dívidas dos Estados com a União, efeito nulo, uma vez que o Estado não tem, ele já usufrui dessa situação, e operações com facilitação de créditos no valor para os Estados de até 10 bilhões de reais dentro do regime de recuperação fiscal e do plano Mansueto. Ou seja, resumindo, essas ações não afetaram em nada, não ajudaram em nada o Estado de Minas, e esse é o motivo que a gente foi, Brasília, pedir mais auxílio à União. Obrigado pela oportunidade, e fico à disposição, presidente. Muito obrigado, secretário. Eu quero registrar aqui também a presença da deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, o deputado Cristiano Silveira, segundo vice-presidente desta Casa, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Virgílio Guimarães, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Bartô, deputado João Leite, deputado Gustavo Mitre, deputado Dorgal Andrada, deputado Neilando Pimenta, deputado Mauro Tramonte, deputado Oswaldo Lopes, deputado delegado Eli Grilo, deputado Gustavo Santana, deputado Léo Portela, deputado Charles Santos, e a deputada Andréia de Jesus, que é a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Portanto, já nos aproximamos aqui de 70 parlamentares nesta tarde, para o que demonstra a relevância desta reunião. Passo agora a palavra ao deputado Tiago Cota, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, para fazer seus questionamentos ao secretário, pelo prazo de cinco minutos. Presidente Agostinho Pratouros, boa tarde. Quero, além de lhe dar o boa tarde, também lhe cumprimentar, lhe parabenizar pelo trabalho à frente desta Casa. Sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo um tempo novo no Estado, um tempo novo no Brasil, e um tempo novo no nosso planeta Terra. Mas, à frente da Assembleia de Minas Gerais, V. Exª tem dado exemplos de eficiência, de dedicação, e eu tenho certeza que, ao final desta pandemia, desses tempos difíceis, toda a sociedade verá com muita clareza o quanto a Assembleia é fundamental e o quanto nós estamos aqui trabalhando para efetivamente sermos a voz da nossa população. Gostaria de aproveitar também esse momento e cumprimentar todos os deputados, colegas, nas pessoas dos deputados Elita Arquino, deputado Bartô, que são presidentes da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e da Comissão de Defesa do Consumidor. Comissões essas que têm ação direta à Secretaria da Fazenda. Gostaria também de aproveitar e cumprimentar nosso secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa. Aproveitar também este momento para lembrar a todos que ontem foi o dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Eu acho que é uma data simbólica para todos os mineiros, para o nosso país. Eu estive em Ouro Preto, sou marianense, irmão da cidade vizinha, irmã de Mariana, Ouro Preto, estive lá e pude assistir com muita tristeza aquela solenidade vazia e não poderia ser diferente, pois estamos vivendo dias de isolamento. mas eu tenho certeza que o recado que Tiradentes deixou ainda continua muito vivo na alma, no coração de cada um de nós mineiros, que é o recado da liberdade, que é o recado da democracia. gostaria de aproveitar também para abenizar essa casa por permitir as reuniões importantes como essas que estamos realizando. Agradeço aqui o empenho de toda a equipe técnica, em especial toda a assessoria da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Aproveito também para cumprimentar os membros da nossa comissão, deputado Virgílio Guimarães, deputada Laura Serrano, Glaicon Franco, Fábio Avelar. Cumprimento e parabenizo estes deputados pelo relevante trabalho que desempenham nesta tão importante comissão. Sabemos da importância da Comissão de Desenvolvimento Econômico em todo este processo e o que mais nos preocupa é o pós-Covid-19, o pós-isolamento social, as consequências econômicas que podemos sofrer e assim esperamos conduzir e construir com a máxima responsabilidade as melhores alternativas para atender os anseios do nosso povo mineiro. Com isso, estamos esperançosos que o governo do Estado seja um grande parceiro em importantes medidas. Quero aqui ressaltar que essa Casa já tem feito importantes medidas no que se diz respeito à economicidade, liderado pelo nosso presidente e também ressaltar algo muito importante. Eu sempre fui muito crítico, sempre entendi que o nosso empresariado mineiro doava pouco, se envolvia pouco com as questões sociais, com as questões do nosso Estado e do nosso país como um todo. E aqui fica a minha moção de agradecimento aos nossos empresários. Eu vejo todos os dias empresários que têm condição se envolvendo no combate do coronavírus, do Covid-19, buscando doar recursos, doar alimentos, doar materiais de saúde. Isso, sem sombra de dúvida, é um exemplo da nossa maturidade enquanto sociedade. Passando para as perguntas, secretário, fica aqui a pergunta deste deputado que vos fala. É sabido que o setor agropecuário, em especial a sinicultura e laticínios, tem sofrido muito, considerando que os bens produzidos são perecíveis e as empresas têm sofrido dificuldade para obter capital de giro. A possibilidade de se pensar medidas de apoio diferenciado, como, por exemplo, o aumento de prazos para o recolhimento de ICMS para esses setores. O setor turístico, e aqui eu sou, como já disse anteriormente, nascido em Mariana, uma cidade turística, uma cidade histórica, e vejo isso em Ouro Preto e tantas outras cidades turísticas no nosso Estado. Então, o setor turístico, em especial nas cidades históricas, foi um dos mais afetados pela pandemia por conta das restrições e circulação de pessoas. Há alguma medida sendo pensada para apoio do setor turístico, considerando sua importância para o Estado e sua capacidade de geração de empregos? As estatísticas de arrecadação, como ICMS, podem ser obtidas com muito mais velocidade que as estatísticas do PIB. O que os dados revelam até agora sobre o impacto da pandemia sobre a arrecadação e sobre a economia em geral? Passo agora para a pergunta da deputada Laura Serrano. Como o governo pretende colaborar com ações para dirimir o impacto da crise econômica no fluxo de caixa das empresas mineiras? São pensadas ações no âmbito tributário? Passo a pergunta do deputado Fábio Avelar. O regime especial tributário de calçados de Minas Gerais é de 2%, enquanto de São Paulo é de 1%. É possível igualarmos? A medida geraria mais empregos e rendas no polo calçadista de Nova Serrana, além de atrair empresas de matérias-primas, por exemplo, de São Paulo e outros estados para Minas Gerais, além de ser mais uma ação para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus que infelizmente estamos vivendo. É possível termos o mesmo regime especial tributário das indústrias calçadistas para as empresas que atualmente estão fabricando máscaras de proteção em virtude do coronavírus? Em 2017 e 2018, as empresas que estavam em débito com o Estado puderam pagar os seus débitos com créditos do ICMS, o que não se pode mais. Precisamos fazer nova campanha de regularização de dívidas com o Estado para que o mesmo recebesse os impostos, ao passo que facilitaria a vida dos empresários que estão devendo. Seria também mais um benefício frente à grave crise que estamos vivendo. Essa medida será tomada? Nova Serrana é um município atípico e várias questões, por ser polo industrial, são mais de mil empresas calçadistas gerando inúmeros empregos diretos e indiretos no local e em toda a região. Como vimos, medidas para o setor turístico, por exemplo, quais as medidas que o Estado e o Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais estão tomando para mitigar os efeitos dessa crise para o setor calçadista? Por fim, perguntas do deputado Gleicon Franco. Temos recebido pleitos de consórcios que administram o SAMU, alegando dificuldades financeiras e acúmulo na falta de repasses de recursos para o sistema. Há alguma previsão para o pagamento do débito do Estado para com o SAMU? Caso não haja, solicitamos providências urgentes, pois trata-se de estrutura essencial para o combate do novo coronavírus. Existe alguma providência por parte da Secretaria de Estado da Fazenda para suspender a cobrança de débito dos municípios para como o Estado de Minas Gerais durante a crise do novo coronavírus e após a crise até o atingimento da normalidade econômica? Existe algum estudo que preveja a possibilidade de prorrogação de validade das certidões de débitos tributários negativas até o fim da crise causada pelo novo coronavírus ou por um prazo razoável após o termo da pandemia até que as empresas se recuperem? Fica aqui as nossas perguntas presidente e secretário. Muito obrigado, deputado Tiago Cota, cumprimentando a vossa excelência pelo importante trabalho que faz à frente de comissão tão importante nesta casa e tão representativa e em seu nome parabenizando deputado Tiago Cota todos os membros da comissão que fazem um excepcional trabalho. Vamos passar agora a palavra ao secretário Gustavo Barbosa para a resposta aos questionamentos. Obrigado, deputado. Bom, com relação ao setor agropecuário, a gente, hoje, qualquer questão de CMS, primeiro, o Estado, ele precisa levar ao CONFAZ, o Estado hoje não decide sozinho qualquer mudança de alíquota ou tratamento diferenciado de CMS, isso é um primeiro ponto. Segundo, hoje, é muito difícil pensar em postergação de recolhimento, prazo de recolhimento, dado a situação grave do Estado. O Estado tem feito todas as situações possíveis para minimizar o impacto junto, não só ao setor agropecuário, mas todos os setores econômicos do Estado de Minas Gerais. Agora, a postergação de CMS, neste momento, a gente, primeiro, há um impeditivo legal, que é só via aprovação do CONFAZ. O CONFAZ hoje não admite qualquer prorrogação disso. E outra, o CMS, é a base de arrecadação do Estado. Então, a gente busca ajuda de forma, o BDMG tem linhas de crédito para ajudar, mas, neste momento, a prorrogação do CMS não está na pauta. O setor turístico, a segunda pergunta, em especial, de cidades históricas. Nós fizemos, a questão do Simples Nacional afeta muito o setor turístico, nós prorrogamos por 90 dias, a Secretaria de Cultura e Turismo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estão buscando desenvolver programas para que consiga reativar o impacto realmente na indústria de turismo é fortíssimo, mas isso aí eles poderiam até trazer de uma forma mais pertinente do que eu, mas, sob a ótica tributária, o Estado vem fazendo tudo o que é possível, à exceção de prorrogação do CMS. Mas, nesse setor, a questão do Simples Nacional é importante, isso aconteceu, foi prorrogado por 90 dias. Com relação às estatísticas de arrecadação, como do CMS, sim, com certeza, elas podem ser obtidas com muito mais velocidade do que as estatísticas do PIB, e é isso que a gente trouxe aqui. Nós já temos o efeito do impacto da perda de arrecadação do CMS, pelos estudos que a gente já fez, para o mês de abril e para o mês de maio, obviamente isso é dinâmico, mas sim, já está ocorrendo e, como coloquei, infelizmente, no mês de abril, a expectativa de queda de arrecadação é de 1,150 bilhão e para o mês de maio, a expectativa de queda é de 2,2 bilhões de reais. A deputada Laura Serrano coloca como o governo pretende colaborar com as ações para diminuir o impacto da crise econômica no fluxo de caos das empresas milícias. São pensadas as ações no âmbito tributário? Então, com relação às obrigações acessórias, nós fizemos todas as ações que foram nos demandadas, as obrigações acessórias, houve prorrogação de todas as situações que impactam no dia a dia, dissipam a energia do empresariado. Com relação ao âmbito tributário, fizemos a prorrogação do Simples Nacional com uma reavaliação daqui a 90 dias. É isso que está na pauta. Qualquer outra situação, a postergação ou suspensão, qualquer que seja, com relação ao ICMS, mais uma vez, recai naquela questão de ter que ter uma autorização do CONFAES e, além de tudo, o Estado hoje não tem a mínima possibilidade de abdicar qualquer tipo de arrecadação no âmbito do ICMS. Bom, com relação ao regime, o RET para o setor calçadista, uma vez que aqui é 2%, em São Paulo é 1%, a gente já recebeu, inclusive, já recebi lá o deputado Fábio Avelar, luta pela região no sentido de trazer melhores condições, a gente continua aberto, já discutimos isso, não tem problema nenhum em rediscutir, eu não vejo problema desde que o Estado não fique prejudicado nessa discussão. Nós temos todo o interesse em fomentar a indústria, no caso lá, em específico, a indústria calçadista, nós ficamos abertos à discussão o dia que desejarem, a gente reabre essa discussão com relação à redução igualando a de São Paulo. A gente está aberto sempre a discutir. É possível um RET das indústrias calçadistas para as empresas que atualmente estão fabricando máscaras e proteção em virtude do coronavírus? A gente pode analisar, não temos, a gente tem a questão do ICMS para os equipamentos de saúde, a gente está avaliando eles sim, a gente pode avaliar essa questão da máscara também, mas um ponto que eu vou colocar aqui e me comprometo a retornar ao deputado. Desculpe. Em 2017, 2018, as empresas estavam em débito com o Estado, puderam pagar os mesmos créditos, os mesmos com créditos ICMS, o que não se pode mais, precisavam fazer nova campanha de regularização de dívidas com o Estado para que o mesmo recebesse os impostos ao passo que facilitaria a vida dos empresários que estão devendo, também mais um benefício à frente da crise que estamos vivendo. Essa medida será tomada? Não. Essa medida não será tomada uma vez que o Estado, como foi colocado pelo deputado, em 2017, 2018, fez um amplo projeto de refis, fizemos um programa de referenciamento bastante exitoso e hoje, em função da situação do Estado, não temos como permitir a utilização de crédito tributário para o pagamento desses impostos. Não teria como fazer hoje, não há previsão de utilização dessa mesma sistemática. Nova Serrana é um município atípico em várias questões, por ser poloindustrial, são mais de mil empresas calçadistas, gerando inúmeros empregos diretos e indiretos no local de toda a região. Como vindo medidas para o setor de turismo, por exemplo, quais medidas que o Estado e o BDMG estão tomando para mitigar os efeitos dessa crise para o setor calçadista? Bom, como falei, a questão tributária, muitos do setor calçadista utilizam o Simples Nacional, mas também créditos que estão direcionados para micro e pequenos empresários do BDMG. Isso foi criado em linha específica para essa situação de ataque ao coronavírus para ajudar nesse processo de transição da crise. Então, hoje, nós temos linhas focadas, não no setor calçadista, mas sim nas micro e pequenas empresas como um todo. Deputado Glaicon Franco, temos recebido o prelito consórcio que administra o SAMU, alegando dificuldades financeiras e acumulando a falta de repasse de recursos para o sistema. Há alguma previsão para o pagamento do débito do Estado com o SAMU? Caso não haja, solicitamos providências urgentes, pois trata-se de estrutura essencial para o combate ao coronavírus. Nós não estamos condicionando nada e nem condicionamos no ano passado nenhum recurso para a área de saúde. Eu vou levar isso para o secretário de saúde. Eu não sei, desconheço, não tenho essa informação, mas me comprometo a levar o secretário de saúde, essa questão, dado que hoje a secretaria de saúde é a única que tem o fluxo de caixa liberado, obviamente, com todas as questões legais, mas é a única que tem o fluxo de caixa liberado, principalmente no combate ao coronavírus. Segundo a questão, existe alguma providência por parte da secretaria de fazenda para suspender a cobrança de débitos dos municípios como o Estado de Minas Gerais durante a crise do novo coronavírus e após a crise até o atingimento da normalidade econômica. Os débitos hoje são muito pequenos, isso daí a gente avalia, não tem problema nenhum, pelo menos o que eu tenho conhecimento, eu me comprometo a levar isso para a discussão com os meus técnicos, mas a informação que eu tenho é que os débitos hoje existentes dos municípios com o Estado é muito pequeno, mas de qualquer maneira eu me comprometo a levar para a discussão e retornar ao deputado. Por último, existe algum estudo que preveja a possibilidade de prorrogação de validade das certidões negativas, desculpa, certidões de débitos tributários negativos até o fim da crise causada pelo novo coronavírus ou por um prazo razoável após o termo da pandemia até que as empresas recuperam. Nós já fizemos isso, nós já prorrogamos 90 dias e iremos reavaliar daqui 90 dias, isso foi publicado em decreto do governador, desculpa, portaria, decreto do governador, então nós já fizemos isso daí e daqui, quando terminar o prazo de 90 dias já faremos uma nova avaliação dessa questão. Obrigado, presidente. Muito obrigado, secretário. Vamos ouvir agora o deputado Elita Arquini, mas antes eu quero só agradecer também a presença do deputado professor Wendel Mesquita, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também do deputado Douglas Melo. Com a palavra o deputado Elita Arquini, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para fazer seus questionamentos e dos membros efetivos da Comissão ao secretário pelo prazo de cinco minutos. Deputado Elita Arquini. Boa tarde, meu presidente Agostinho Patrus, que tão brilhantemente tem conduzido os nossos trabalhos e nesse momento de crise consegue, juntamente com os outros poderes, debruçar sobre o problema da nossa existência em Minas Gerais que depende sobretudo da saúde e da economia. Quero agradecer também ao nosso secretário Gustavo Barbosa por ter atendido o nosso convite para dialogarmos sobre essa situação de penura, de crise na saúde. E saudar os meus pares parlamentares, senhores deputados, senhoras deputadas, especialmente aos componentes e os membros da Comissão de Orçamento e Fiscalização na figura do senhor Vigílio Guimarães, Fernando Pacheco, deputado Braulo Brás, Gleico Franco, Dorgal Andrada, Laura Serrano. Agradeço pelo apoio que sempre nós recebemos de todos eles para ajudar e tratar dos assuntos pertinentes à nossa vida em Minas Gerais. Senhor secretário, nós observamos atentamente a sua fala, é uma fala que esclareceu muita coisa para os deputados, os detalhes da sua secretaria e todas as providências que Vossa Excelência tem tomado com muita responsabilidade e denodo junto ao governador, mas sempre fica algumas, eu gostaria de repetir as perguntas sabendo que muita coisa ou praticamente 80% foi respondido já previamente e sabendo da dificuldade de Vossa Excelência de administrar essa álgebra complexa do universo de receita e despesa, com todos os outros fatores, isso é muito complexo, a secretaria da fazenda ela tem que esmiuçar muita coisa na fiscalização, tratamento interno de fiscalização, de facilitar o contribuinte, ao mesmo tempo de corrigir os problemas às vezes que acontecem com os contribuintes e enfim, cuidar das empresas, cuidar do povo, sabendo da complexidade que é e compreendemos. Mas, nós temos aí sempre então, já como ficou falado por Vossa Excelência, o déficit crescente, que já está aí, eu tenho a impressão que esse ano chega a mais de 20 bi, e sabemos que é um momento tão difícil como Vossa Excelência já demonstrou aí, a única secretaria que não foi com gente, que não teve contingência foi a Secretaria da Saúde e todas as providências de uma forma, sempre eu gosto dessa palavra algébrica, que tem mais, tem menos e muitos outros fatores que compõem essa resultante, que no fim é um resultante de sobrevivência e talvez com pouco apoio do governo federal. Esse é um momento assim de chamamento para todos nós, deputados federais, senadores, para que Minas possa gozar como outros estados de uma compreensão que a partir da desoneração dos impostos da lei Candir, nós ficamos ao léu e conseguiram anular a lei Candir, não sei como, é muito difícil da gente saber os detalhes, são 27 estados, mas Minas Gerais saiu perdendo muito e está perdendo muito em força política e muitas vezes nós temos que bater de frente com o governo federal que bater de frente no bom sentido dentro da representação do parlamento com as suas multipartidarismos, etc., mas tudo unido em torno de Minas Gerais. Então, eu vou aqui repetir, secretário, as perguntas que algumas já foram respondidas, a maioria, tem uma primeira pergunta da deputada Laura Serrano que pergunta qual a estimativa atualizada da frustração de receita? Eu acho que isso é difícil de responder, mas está aí a pergunta. Já a previsão de quanto custará em despesas extraordinárias o combate à pandemia, isso depende da curva, da doença, como é que ela vai acontecer. Para além da frustração de receitas, essa é uma pergunta. Agora vem a segunda, a crise de coronavírus escancarou a necessidade do Estado em aumentar suas receitas. Qual a porcentagem da arrecadação do Estado é proveniente de ICMS? Parece que o senhor afirmou que era 80%. Até o momento, todas as propostas ventiladas para melhorar a situação fiscal de Minas giram em torno de cortes, não tem dúvida que é cortes. A reforma administrativa, previdenciária, regime de recuperação fiscal planeja um corte de gastos, mesmo diante dessa situação de queda da arrecadação. O governo trabalha apenas com uma eventual melhoria da efetividade no sistema com única maneira de melhorar a arrecadação ou existe um planejamento para que se alcance uma maior arrecadação nos próximos anos? Acredito que existe, isso já mais ou menos explicou e a gente entende. Existe um planejamento para o Estado cumprir com as suas obrigações, especial os salários dos servidores? É o que mais preocupa, o senhor sabe, que é difícil, mas, então, essa aqui é uma pergunta que muita coisa já está respondida. E, em seguida, a pergunta 2, e essas perguntas são da comissão e alguma minha aqui. Em meio à atual crise, o Estado vem recebendo algum tipo de ajuda financeira da União? O senhor já disse que a União está um pouco ausente ou muito. existe alguma perspectiva de ajuda nesse sentido, já que apenas a União pode se endividar por meio de títulos? Em caso de ajuda, existe previsão de investimento em saúde, educação e área social com recursos de uma eventual ajuda da União ou pagamento de dívidas? A gente sabe que o momento agora é um momento emergencial, né? Essa eventual ajuda pode ajudar a recompor o Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Estadual de Assistência Social e o Fundeb. Boa parte do Fundeb vem do ICMS, a gente sabe disso. Quarto, o projeto da LDO que será enviado à Assembleia deverá sofrer alguma alteração? Acredito que não, mas certamente às vezes devido à saúde, educação, etc, fica a sua depois para a sua resposta. E o quinto, segundo deliberação número 30 do Comitê Extraordinário do Covid-19 de 10 de abril deste ano, a locação de reveículos passou a ser atividade comercial e, portanto, foi permitido o funcionamento de locadora de veículos através de uma, parece, deliberação. O senhor, como membro deste comitê, pode dizer onde se encontrou o fundamento para considerar essa atividade como essencial? Tem razões econômicas ou de saúde? tendo em vista o isolamento? E depois, a última, o governo tem falado em enviar à Assembleia de Ex-Lativo os projetos de reforma administrativa e previdenciária. Estariam adiados os prazos? Ou o senhor pode nos dizer o que deverá estar contido nessas reformas a serem enviadas? Quais as medidas que o Estado pretende adotar? Essa é da comissão também. Eu agradeço pela disponibilidade e aguardo as suas respostas. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio, cumprimentando a vossa excelência como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pelo trabalho que faz à frente desta comissão, assim como todos os membros desta comissão. saudar também a presença do deputado Carlos Henrique, também está aqui conosco, dizer que a Comissão de Fiscalização Financeira agora tem novos desafios. A partir de maio já chega o projeto da LDO e o deputado Elita Arquínio tem feito sempre um trabalho tão brilhante nas conduções e relatorias desses processos. Vamos passar a palavra então ao secretário Gustavo Barbosa pelo prazo de cinco minutos para responder aos questionamentos da comissão. Boa tarde deputado Elita Arquínio. Primeiro agradecer a oportunidade de interagir com o senhor. Nós tivemos já uma primeira interação no ano passado no Assembleia Fiscaliza e o senhor muito ponderado sempre ouvindo todas as questões. Queria agradecer bastante a oportunidade novamente poder interagir com o senhor e com a Comissão de Fiscalização e Finanças. Com relação à pergunta da deputada Laura Serrano que eu já coloquei estimativa de frustração de receitas e no ano por enquanto se o PIB cair por volta de 4% estimativa de 7,5 bilhões de perda de arrecadação. Agora em abril e em maio a nossa estimativa é de 1,150 bilhão 1,150 bilhão em abril e 2,2 bilhões em maio. A previsão de quanto custará em despesas extraordinárias de combate à pandemia. A gente segregou, foi criada uma conta específica para isso para a gente ter mensurado de forma bastante transparente o custo não só da saúde de todas elas mas só da saúde nesses três próximos meses 420 milhões e 465 milhões mas isso é dinâmico e a toda hora chega uma nova conta. Uma segunda pergunta que o deputado Elita Arquino colocou que a crise do coronavírus escancarou a necessidade de aumentar suas receitas. Em outro debate eu tinha colocado eu entendo que o Estado de Minas é extremamente eficiente no tema arrecadação. Temos um sistema de arrecadação reconhecidamente o melhor do Brasil. A subsecretaria de receita foi avaliada pelo BID como a melhor subsecretaria de receita estadual do país. Então em termos de eficiência nós temos uma eficiência muito grande. Em termos de impostos nós estamos na média alta dos impostos. Não somos o Estado que tem maior volume de custos de CMS mas estamos entre os maiores. Só perdemos para o Rio de Janeiro. Então eu acredito que aumentar imposto não seria adequado. acho a nossa visão é que ainda não se fez precisamos fazer sim a questão das reformas administrativas previdenciárias. Entendo eu que é importante a discussão não necessariamente nesse momento mas é importante a discussão do regime de recuperação fiscal. então acredito que a melhoria a melhora da receita se houver ela é marginal ela não ela não influenciará na situação atual. Para ter uma ideia de comparativo a receita cresceu a receita teve um crescimento superior a da inflação mas inferior a da despesa o que vem crescendo sistematicamente principalmente em função da conta previdenciária é a despesa. A terceira pergunta em meio a crise o Estado vem recebendo algum tipo de ajuda financeira da União como eu coloquei de forma bastante insuficiente entendemos que está a União vem ajudando de forma insuficiente e inadequada e é por isso que a gente entende que devemos buscar mais ajuda da União. Aí ainda uma segunda pergunta em caso de ajuda existe previsão de investimento de saúde educação e área social como eu coloquei aqui a gente não tem restringido nada a área de saúde nesse momento de extrema crise financeira a área de saúde tem sido a única sem contingenciamento educação em área social também área social também quase nenhum contingenciamento educação adaptando a uma realidade atual enfim mas não deixando faltar recursos de uma eventual ou só pagamento de dívidas essa ajuda da União ela não virá para pagamento de dívidas o Estado de Minas hoje não paga dívidas porque eles têm uma liminar então qualquer ajuda que virá que vier virá para o Tesouro Estadual de Livre Movimentação a não ser recursos que vão de fundo a fundo a saúde tem recebido repasso direto do Ministério da Saúde que não transita no Tesouro Estadual essa eventual ajuda pode ajudar a recompor FES FAS e Fundeb a gente antes está pensando em recompor o pagamento do salário do servidor hoje antes de qualquer pensamento de recomposição hoje o governador tem como meta voltar a pagar o salário do servidor em dia essa é a nossa meta então antes ajuda hoje será para o pagamento de salário atrasado do servidor o projeto da LDO será enviado além deverá sofrer alguma alteração em virtude da crise ele terá alteração ainda é um desafio para a gente fazer os cenários para os próximos anos a gente ainda não não tem a dimensão exata e acho que ninguém tem a dimensão exata do impacto econômico que é determinante na elaboração da LDO então a gente ainda está tentando a união já soltou a gente já conseguiu uma base mas a gente ainda está buscando mas ela sofrerá frente ao que estávamos pensando ela sofrerá alteração com relação à deliberação do número 30 do comitê extraordinário do covid a localização a locação de veículos passou a ser atividade essencial importante permitido o funcionamento de locador de veículos se eu como membro deste comitê posso dizer onde se encontrou fundamentos para considerar atividade essencial eu realmente aqui eu não tenho mas eu me comprometo o deputado Eli Tarquino a remeter para o senhor qual foi o fundamento econômico financeiro e saúde com relação a essa aqui eu realmente não tenho aqui para passar o senhor o governo tem falado em enviar além de projetos de reforma administrativa e previdenciária o senhor pode nos dizer o que deverá estar contido nessas reformas serem enviadas quais medidas o estado pretende adotar a busca aqui é uma interação com a assembleia legislativa nós temos discutido com a assembleia legislativa com relação a essa proposta a gente ainda está evoluindo está no início de conversa enfim mas sim a gente tem pretensão de trazer aqui para a assembleia a discussão dessas pautas que são a gente entende como importante para a consolidação a perenidade das contas públicas do estado de minas gerais obrigado muito obrigado secretário saudando aqui agradecendo também a presença do deputado Bruno Engler que também nos honra aqui com a sua presença nesta tarde e estamos com quase todos os deputados presentes mais de 70 parlamentares participando desta audiência pública vamos ouvir agora o deputado Bartô com a palavra o deputado Bartô que é o presidente da comissão de defesa do consumidor e contribuinte para fazer os seus questionamentos e dos membros efetivos da comissão ao secretário Gustavo Barbosa pelo prazo de 5 minutos deputado Bartô boa tarde a todos em especial é o presidente e é o Gustavo Barbosa que vem aqui mais uma vez a nossa casa para ajudar a esclarecer pontos fundamentais aí do governo né é a comissão representa aí o doutor Wilson deputado doutor Wilson deputado Douglas Mello deputado Cleitinho Ezevedo deputado Elismar Prado tá em especial aqui um abraço para o Elismar e Cleitinho sempre presente nas comissões e faz possível nosso trabalho do dia a dia secretário eu já vi que o senhor respondeu várias perguntas que inclusive estava aqui para alguns dos membros e minhas também então vou me ater somente aquelas que eu não tenho entendido a resposta ou que você possa esclarecer um pouco mais o Cleitinho ele está querendo saber exatamente quanto a redução de ICMS para produtos específicos estratégicos para essa crise como máscara álcool gel e produtos nesse sentido e ele também queria saber também um pouquinho sobre a questão sei que a dificuldade do Estado está muito latente mas é mesmo essa tensão especial para esses produtos bem como aqueles produtos de primeira necessidade que seriam mais os alimentos se tem uma previsão se tem uma perspectiva se há alguma conversa nesse sentido Cleitinho também estava querendo saber sobre o planejamento para recuperação econômica que é uma pergunta tanto dele quanto a minha qual que é o planejamento da recuperação econômica depois que passar a crise a crise permanecendo do jeito que está hoje e se finalizada hoje eu acredito que seria um grande desafio para o Estado mas se ele permanecer ao longo de três meses ainda nessa situação como que a perspectiva do Estado fazer os planejamentos junto já a todos aqueles princípios que norteiam a gestão que vem tão bem como o senhor falou vem tão sendo bem conduzida inclusive ganhando reconhecimento do Banco Internacional queria saber também o Elismar está perguntando o Petit também comentou muito sobre a ajuda de empresários mas acho que o senhor já comentou se pudesse falar de forma reduzida só as ações mesmo bem rápido para poder até satisfazer aí o Cleitinho também a resposta do Cleitinho e o Elismar também estava querendo saber sobre a questão da Copasa como é que está a suspensão de cortes de quem não tem tarifa social então qual que é o olhar do governo para isso lembrando que vários estados adotaram flexibilização no pagamento dessas contas e que também que o próprio governo federal através da ANEL suspendeu os cortes de energia elétrica e aí dentro disso fica aqui minha questão também qual que é esse impacto para as finanças do estado como que já está hoje tanta questão de com certeza de inadimplência pessoal que não está pagando e como que isso seria o impacto total no caixa do estado tanto a questão da Copasa quanto a CMI queria também entender um pouquinho mais qual que é a visão do senhor para poder voltar à normalidade das receitas uma vez que a crise terminasse hoje quanto demoraria para ter essa normalidade das receitas né e também a questão de que hoje Caiado governador do estado de Goiás anunciou e aqui eu parabenizo não só o governador Caiado como todo o estado de Goiás que teve uma ação conjunta né então inalteçando a união do Tribunal de Contas Ministério Público Legislativo Judiciário Executivo em que reduziram de forma conjunta 20% do custeio né então muito interessante isso aí no governo de Goiás parabéns ao Caiado e gostaria de saber se tem alguma coisa nesse sentido aí por parte do Executivo Mineiro né então é basicamente isso mais uma vez obrigado por estar em nossa casa e expressando nossas dúvidas abraço Muito obrigado deputado Bartô pelos questionamentos pelo trabalho que faz a frente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte em seu nome também parabenizando a todos os membros dessa importante comissão para a Assembleia de Minas vamos passar a palavra ao secretário Gustavo Barbosa para as respostas aos questionamentos Boa tarde deputado Bartô obrigado aí pelas perguntas agradeço a oportunidade de poder falar com relação a se o governo se o estado planeja reduzir o CMS para os equipamentos EPIs enfim respiradores sim pretende só que isso depende do CONFAS nós já apresentamos demandas ao CONFAS outros estados também apresentaram mas o CONFAS tem que ter terceira unanimidade nem todos os estados concordaram mas a gente vem batalhando já fez nas últimas duas semanas quatro reuniões do CONFAS tentando buscar essa e outras situações que amenizam e atenuam esse processo com relação aos equipamentos básicos de segurança para a saúde quanto aos itens de primeira necessidade de alimentos cesta básica não não há como eu coloquei não há previsão o estado a secretaria de fazenda o governo não tem nenhuma previsão com relação a mudar o tratamento tributário da cesta básica bom a questão do cenário da pandemia aproveitaria recursos financeiros para garantir o desenvolvimento econômico qual planejamento de recuperação econômica após a pandemia e aí pergunta é possível redução da carga tributária para os empresários quais medidas serão implementadas para ajudar na retomada da economia como eu falei foi criado esse COVID fim que é um comitê com a participação além de secretarias estaduais o INDI a fundação João Pinheiro o BDMG e federações e associações empresariais que estão ajudando a construir uma saída para a atual crise nós como eu falei fizemos uma questão um ataque a questão da burocracia tributária das obrigações acessórias isso já alivia muito isso tem trazido também simplificações no processo tributário que isso trará lá no futuro uma melhor forma do empresário sair a gente ainda está elaborando não tem uma situação específica como eu falei tem linhas de crédito que o BDMG já colocou a simplificação tributária proposta pelo Estado a questão do diferimento do simples nacional isso são medidas de curto curtíssimo prazo agora de curto para médio prazo nós estamos trabalhando nisso aí fica muito a fazenda subsidiando mais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem trabalhado fortemente para ver quais os setores como isso pode voltar os setores podem voltar a funcionar de uma forma segura sempre prevalecendo a saúde tanto do empregado da sociedade mineira como um todo enfim a ideia é que isso ocorra de uma forma mais rápida possível mas que não impacte em nenhum momento o combate ao coronavírus há quanto tempo o Caixa irá suportar caso a situação perdure nós já não estamos suportando o Caixa já está virado nós já estamos o mês de abril só não virou de forma forte em função da entrada de recursos de quase de mais foi 781 milhões só de um precatório entre outras ações que somaram dava quase 900 milhões de reais mas já estamos com Caixa deve virar de abril para maio com relação a Copasa o impacto eu não tenho aqui mas eu posso levar eu apresento ao senhor com relação a esses impactos com relação as contas da Copasa a volta à normalidade das receitas isso vai depender muito do tempo da crise o tempo de duração da crise ninguém acredita mais como a gente chama na economia um V ou seja vai lá no fundo e volta rapidamente então teremos aí um espaço maior infelizmente um espaço maior de profundidade na crise e isso traz um impacto quanto maior esse tempo de duração mais tempo a demora da receita a gente já está vendo que não alcançaremos a receita de 2019 ou seja imagine que em 2020 nós planejamos um aumento de quase 9% de arrecadação nós além de não termos esse aumento provavelmente não atingiremos o que foi em 2019 então ainda é cedo para colocar quando teremos de novo uma arrecadação como a prevista para 2020 antes da crise com relação a ação do governador Caiado o que eu posso dizer que eu tenho participado de reunião com todos os poderes e todos eles têm se mostrado sensíveis com relação a questão econômica do estado em função do coronavírus aqui capitaneado muitas vezes pelo presidente da assembleia essa discussão tem ocorrido eu tenho certeza que certamente eles estão sensibilizados com relação a essa a busca de alternativas para o estado para suportar o processo para suportar essa crise agravada pelo coronavírus obrigado muito obrigado secretário pelos esclarecimentos vamos passar agora aos líderes da casa passamos então a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz que é líder do bloco Minas tem história para fazer os seus questionamentos pelo prazo de 5 minutos deputado Sávio Souza Cruz boa tarde presidente obrigado aí pela sessão da palavra quero implementar além de vossa excelência deputado Thiago Corta integrante do nosso bloco propõe a mesa com vossa excelência especialmente deputado o secretário Gustavo que se dispôs a estar aí presente prestando esclarecimentos que foram formulados até o momento eu tenho alguns questionamentos que foram trazidos pelos deputados nosso bloco de círculo é sempre gosto de dizer o mais numeroso e há questionamentos que o secretário já abordou mas eu faço questão de fazê-los e ele fica à vontade para passar mais oficialmente sobre assuntos que ele considera já tenham sido respondidos eu inicio com os questionamentos do deputado Mauro Tramonte secretário e ele pergunta lembrando que no último dia 16 o governo do estado anunciou uma queda de arrecadação de aproximadamente 1,15 bilhões de reais totalizando uma queda de 36% do ICMS 44% do IPVA 30% na emissão de notas fiscais e diante desse quadro o deputado indaga se o governo conseguirá cumprir a execução de emendas parlamentares indicadas especialmente aquelas destinadas à saúde considerando que é o setor que nesse momento mais precisa de recursos e segundo qual a estratégia do governo para que essa queda na arrecadação não atinja ainda mais os salários dos servidores e terceiro se existe algum projeto de infração econômica do estado pós pandemia especialmente para estímulo de geração de renda deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde indaga se os repassos para a Secretaria de Saúde há muitos anos não obedece o precebo constitucional de garantia do ODSP da saúde pública obras estão paralisadas como hospitais regionais UPAs em mais de 180 OBS a dívida com os municípios mineiros está na casa de milhões de reais os hospitais da rede FEMIG estão precisando de reparos medicamentos e insumos esse é o quadro da saúde pública em Minas Gerais apresentado pelo deputado Carlos Pimenta e o indaga para o enfrentamento dessa epidemia que deverá agravar-se nas próximas semanas existe a possibilidade de aumentar os repassos para a Secretaria de Saúde pelo menos para chegar aos mínimos funcionais existe alguma possibilidade de pagar parte da dívida do estado com os municípios mineiros especialmente para as cidades polos que estão atendendo as micro-regiões e agora a pergunta apresentada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior a Abramute Associação dos Provedores do Brasil solicitou um crédito especial no BDMG já que estão levando internet gratuita para todas as cidades de Minas e dos portões do estado fazendo parceria com o governo e estão com grande inadimplência e não fizeram nenhum corte para os seus clientes não vão conseguir pagar o aluguel dos portos da CEMIC e o preço muito maior cobrado do que as quatro grandes hoje a Abramute tem mais de 200 associados e indaga o deputado como o governo vai resolver essa questão eu gostaria agora de acrescentar algumas observações minhas secretário primeiro sobre a inclusão do setor de locação de veículos como de primeira necessidade eu acho que isso foi muito discutido na Assembleia e muito registrado o prestígio do empresário Salim Matar e com certeza fez o convencimento do estado sobre essa prioridade do setor que ele também representa nós temos algumas dúvidas secretário primeiro em relação à questão do CMS parece que o projeto do deputado Rodrigo Maia que recompõe o CMS é o mais importante para Minas e a gente não tem visto por parte do governo do estado um endosso muito forte pelo menos publicamente em favor da aprovação desse projeto pelo contrário a gente vê às vezes uma posição um pouco tímida um pouco recaída e que acho que não condiz com a nossa situação atual ainda o secretário falou sobre as dificuldades do estado mas eu tenho insistido secretário que o governo tem dado uma sinalização para a Assembleia e para a sociedade de maneira geral ambivalente quase que esquizofrênico fala que o estado não tem dinheiro o estado está quebrado mas mandou para cá um projeto de aumento de folha sem entrar no mérito de enriquecimento a necessidade mas um aumento que geraria anualizado ao cabo das três fases de implantação de quase 6 bilhões por ano de aumento de impacto e ao mesmo tempo agora o secretário fala que a prioridade não é recomposição salarial é tentar colocar a folha em dia então acho que seria fundamental que o governo tivesse uma sinalização mais coerente para a sociedade veneira para a Assembleia Legislativa para os outros poderes para que eu até usei uma frase quando o som da trombeta do Ângelo é muito claro as pessoas não se animam para a guerra a gente fica na dúvida quanto a realcipação do estado ao mesmo tempo fala que é caótico mas propõe um impacto de importância na folha apenas para finalizar esse comitê que eu quero atualizar os secretários sobre o problema do Covid eu acho que ele pode ser dissolvido porque parece que a FIEM já resolveu esse problema já tem um plano de retorno de atividades não só para a indústria mas para o comércio para a agricultura para os serviços inclusive já estabelecendo obrigações para o governo para a Assembleia para os outros poderes TJ Ministério Público então assim ele já se encarregou de resolver essa questão isso desonera o governo mais essa preocupação então são essas observações que eu tinha que fazer em nome do bloco Minas tem história presidente e secretário muito obrigado muito obrigado deputado Sávio Souza Cruz pela participação aqui pelo trabalho que temos feito também nas reuniões remotas do colégio de líderes por sua importante participação quero agradecer também a presença entre nós aqui do deputado Duarte Bechir de forma remota e passar a palavra ao secretário Gustavo Barbosa para a resposta aos questionamentos Boa tarde deputado Sávio obrigado aí pelas perguntas com relação a deputado as perguntas do deputado Mauro Tramonte o governo conseguirá cumprir a execução das emendas permanentais indicadas especialmente aquelas destinadas à saúde considerando que é o setor que desde o momento mais precisa como eu falei o estado não tem nenhum condicionamento nem por emenda nem por recurso direto do tesouro não haverá nenhum tipo de contingenciamento com relação a esse tipo de direcionamento hipótese nenhuma qual a estratégia do governo para que essa queda na arrecadação não atinja ainda mais os salários de servidores infelizmente o estado tem feito tudo para conseguir pagar os salários em dia só que não hoje o estado não arrecada o suficiente para isso não existe uma estratégia quando você tem um déficit de mais de 1 bilhão 150 milhões num mês no outro mês 2 bilhões isso no montante de 4 bilhões na realidade a gente está tentando fazer dentro do que é possível o máximo a questão de estratégia é mitigar essas ações buscar recursos junto à união mas infelizmente nós não temos como honrar por enquanto nós não temos como falar vou pagar em dia o salário longe disso pelo contrário nós estamos muito mais para atrasar o salário do que honrar o salário se não vier uma ajuda com relação a isso se não vier uma ajuda federal o estado hoje não tem capacidade de honrar os salários dos servidores em dia existe algum outro projeto para recuperação econômica do estado pós pandemia especialmente para estima geração de renda como eu falei nós estamos sim desenvolvendo apesar do deputado sábio colocar que a PM já fez isso eu discordo a PM fez a parte dela não quer a retomada da economia mas a PM com a gente ela fez no que tange a isso não o governo está estudando para que junto secretaria de desenvolvimento econômico secretaria de fazenda planejamento e outros parceiros de federações associações estamos buscando alternativas sim para fazer com que a economia passe por um processo rápido de retomada com relação ao deputado Cássio vários pontos que ele colocou que realmente o estado há alguns anos sofre com o repasse dos índices constitucionais no ano passado nós fizemos o repasse no valor dos índices constitucionais não há dúvida que este ano ainda mais em função da situação peculiar de 2020 esse índice será alcançado de forma bastante rápida inclusive superaremos ele não tenho dúvida nenhuma com relação a isso e a pergunta é se existe possibilidade de aumentar os repasses para a secretaria de saúde pelo menos para se chegar aos repasses mínimos constitucionais como falei não há contingenciamento para a secretaria de saúde neste momento nós não temos dúvida que os índices constitucionais serão atingidos e superados existe alguma possibilidade de pagar dívidas do estado com os municípios milíneos principalmente para cidades o estado hoje ele não consegue pagar o salário não há possibilidade a não ser do que tem sido feito dos repasses do ICMS do IPVA em que é recebido e é repassado e o acordo da M&M não há outra possibilidade de fazer qualquer repasse aos municípios mas não por desejo e sim por impossibilidade então hoje não tem a mínima possibilidade com relação a isso o deputado Alencar coloca a Abramute na associação Abramute com relação a internet se eu entendi direito está com problema com relação ao BDMG não está pagando enfim eu levo essa demanda ao presidente do BDMG me comprometo a retornar ao deputado Alencar ou eu ou o próprio presidente do BDMG com relação a essa demanda com relação ao deputado Sábio coloca a questão da locação de veículos como eu já tinha respondido anteriormente não tenho aqui a informação mas eu me comprometo a passar para o senhor também a questão de ser enquadrado como atividade essencial e o retorno das atividades o deputado Sábio coloca que a questão do PLP 149 o governador tem sentido discordo veementemente entendo que o Estado tem sido bastante ativo nisso eu pessoalmente vários fins de semana trabalhando nisso a mando do governador no sentido de trabalhar com o relator deputado Pedro Paulo o governador conversou com o deputado Rodrigo Maia a gente vem fazendo isso de forma constante no sentido de trazer o governador já desde semana passada conversou com os três senadores conversou com o presidente da república então eu não concordo com a afirmação que o governador tem sido tímido pelo contrário ele tem sido bastante atuante com relação a aprovação do PLP 149 sinalização da assembleia dúbia assim foi enviado sim e nas discussões com a própria assembleia legislativa foram vetados três situações do aumento estendendo o aumento para as outras categorias e os dois aumentos posteriores ficou restou o aumento de 13% eu acho que aí dirime as dúvidas com relação a isso o Estado firmou proposta de garantir os 13% e com relação a PM que ela já fez o trabalho não precisa o Estado deputado como eu coloquei aqui a PM fez o que é inerente a pasta da PM com relação a parte de desenvolvimento econômico e financeiro essa pasta é da parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da pasta da Fazenda e de Planejamento então nós estamos trabalhando nisso a PM fez naquilo que é inerente ao trabalho da Polícia Militar Obrigado Muito obrigado secretário vamos passar agora na sequência ao deputado Cássio Soares que é o líder do bloco Liberdade e Progresso para fazer os seus questionamentos pelo prazo de 5 minutos Muito boa tarde senhor presidente deputado Agostinho Patrus secretário Gustavo Barbosa deputado Thiago Cota que acompanha a mesa também presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico todos os pares colegas deputados deputadas e principalmente a população mineira que nos acompanha através da TV Assembleia do site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais senhor presidente secretário Gustavo eu trago aqui em nome do bloco Liberdade e Progresso em nome dos 21 parlamentares que compõem o nosso bloco alguns questionamentos do deputado Gil Pereira Os pagamentos das emendas parlamentares impositivas priorizadas para o Covid-19 serão pagas ainda no mês de abril ou então qual a data prevista para pagamento das emendas impositivas priorizadas para a Covid-19 do deputado doutor Paulo de Pouso Alegre especialmente do nosso sul de Minas quais as ações da Secretaria da Fazenda serão implementadas em relação aos microempresários sobretudo do ramo de alimentação academias e eventos de entretenimento microempresários individuais autônomos e pessoas que trabalham com a economia informal para que tenham acesso a linhas de crédito com redução dos juros e com outras facilidades considerando a instabilidade financeira inerente a essas linhas de atuação do deputado Sargento Rodrigues é do defensor da área de segurança pública ele traz aqui três questionamentos o primeiro deles secretário considerando que a lei estadual número 10.366 de 90 em seu artigo quarto parágrafo primeiro inciso segundo está em pleno vigor sob qual fundamento legal a Secretaria de Fazenda determinou o fim do repasse das contribuições patronais ao Instituto de Previdência e Saúde Militar IPSM a partir de março de 2020 segundo questionamento do deputado Sargento Rodrigues sobre qual fundamento legal o governo do estado comunicou que estão suspensos o pagamento de abono fardamento que deveria ser pago no mês de maio e suspendeu também o pagamento do terço de férias dos servidores públicos do estado terceiro questionamento qual a previsão do pagamento do abono fardamento para os servidores da segurança pública de Minas Gerais e o quarto e último questionamento do deputado Sargento Rodrigues o que e quais ações o governo de Minas Gerais tem feito junto ao congresso nacional e a presidência da república para a aprovação do PLP 149 na forma aprovada pela câmara dos deputados e da deputada Ione Pinheiro quais são os 50 maiores contribuintes de ICMS do estado qual é a perspectiva de arrecadação em face da pandemia e ainda para acompanhar como transparência as despesas do estado com o enfrentamento da pandemia como está sendo divulgado e o que esperar do volume dessas despesas são esses questionamentos do nosso bloco secretário Gustavo e nós reforçamos aqui que estamos prontos para trabalhar em conjunto com o poder executivo sob a coordenação firme e sensível do presidente Agostinho Patrus para que o parlamento mineiro esteja eficientemente a voz dos mineiros junto ao poder executivo do governo do estado de Minas Gerais então bom trabalho ótima recuperação aí e que Minas Gerais consiga superar essa crise da melhor maneira possível muito obrigado muito obrigado deputado deputado cálcio soares cumprimentando em seu nome todos os membros do bloco liberdade e progresso e agradecendo seu importante trabalho para a definição no colégio de líderes das pautas a serem tratadas das matérias que devem entrar na ordem do dia e também da forma de atuação deste parlamento vamos passar a palavra agora ao secretário Gustavo Barbosa para as respostas boa tarde deputado cálcio obrigado pelas perguntas e pela interação muito obrigado com relação ao questionamento do deputado Gil Pereira os pagamentos das emendas parlamentares impositivas priorizadas pelo covid serão pagas aí no mês de abril sim todas que estão determinadas isso é monitorado pela secretaria de governo não há contingenciamento nenhum com relação a questão é operacional houve a liberação operacional o recurso está disponível então não haverá nenhum tipo de contingenciamento se for operacionalmente disponibilizado em abril o financeiro será pago em abril questionamento deputado doutor Paulo quais ações da secretaria de fazenda serão implementadas em relação aos microempresários sobretudo do ramo de alimentação academias eventos de entretenimento microempresários individuais autônomas e pessoas que trabalham com economia informal para que tenham acesso a linhas de crédito com redução de juros com outras facilidades considerando a estabilidade financeira com relação a questão tributária aí no caso para os formais os micro pequenos enfim eles foram atendidos com relação a postergação do simples nacional com relação a linhas de crédito para facilitar o BDMG já ofertou já tem linhas disponíveis de 500 milhões para micro e pequenos empresas 1,5 bilhão de reais para micro e pequenos empresários e médios empresários com o sentido de enfrentamento desta questão do coronavírus e toda a afetação que existe nesse segmento de empresários aqui que foi colocado de alimentação academias eventos de entretenimento lembrando que o principal imposto desse grupo é o ISS que é um tributo municipal quatro perguntas do deputado Sargento Rodrigues secretário considerando a lei estadual 10.366,90 em seu artigo quarto inciso primeiro desculpa parágrafo primeiro inciso segundo está em pleno vigor sobre qual fundamento a secretaria de fazenda determinou o fim do repasse das contribuições patronais do ICMS a secretaria de fazenda não determinou o fim dos repasses tanto que ele está ocorrendo o que há é um parecer se o deputado me permitir é um parecer da AGE informando que com a reforma previdenciária é necessária a criação de uma alíquota para o pagamento de contribuição para o sistema de saúde o sistema de previdenciário já existe e o sistema de saúde é necessário aprovar uma lei estadual para aprovação isso é um parecer não é da secretaria de fazenda isso é um parecer da advocacia geral do estado nós estamos dispostos a discutir problema nenhum mas não é uma determinação da secretaria de fazenda até porque ela não tem autonomia para fazer isso com relação ao segundo bom deputado eu como falei para o senhor a gente seguiu a orientação da AGE toda a orientação que a AGE foi passada a secretaria de fazenda não tem autonomia para determinar uma extinção ou não isso não é autonomia da fazenda de qualquer maneira em nenhum momento foi prejudicado os repassos ao IPSM o senhor está colocando que o ZEM está destruindo o IPSM queria deixar claro para o senhor talvez não tenha chegado para o senhor na informação que o IPSM desde janeiro de 2019 recebendo os repassos em dia que foram pagos todos os repassos inclusive o coronel Vinícius gestor do IPSM me ligou em dezembro agradecendo porque ele foi pela primeira vez nos últimos anos que ele conseguiu pagar antecipado os fornecedores e com isso ele teve desconto e isso vem sendo tratado de forma permanente com relação a questão da contribuição patronal ela está sendo feita e eu tenho como falar para o senhor bom então assim colocando de uma forma bem clara eu estou no parlamento não posso mentir então eu estou no parlamento estou falando para o senhor que em nenhum momento o IPSM deixou de receber os recursos com relação ao repasse aliás isso não acontecia nos últimos anos vou lembrar novamente de janeiro de 2019 o senhor pode consultar o coronel Vinícius o coronel Giovanni o coronel Estevam em que o repasse tem sido feito e pela primeira vez em dezembro do ano passado conseguiu se pagar antecipado e teve desconto então eu queria só discordar da posição do senhor que o governador Zema está destruindo pelo contrário ele está fortalecendo porque ele está deixando a casa mais forte para enfrentar os problemas que ele tem com relação segundo a questionamento sobre qual fundamento legal o governo do estado comunicou que estão suspensos o pagamento de abono fardamento que deveria ser pago no mês de maio também o pagamento terceiro não é determinação legal não é argumentação legal é falta de recurso como foi explicado aqui não há uma fundamentação na questão não é fundamentação legal o estado hoje não tem recurso para fazer esses pagamentos são escolhas que a gente tem que fazer quando o recurso é pequeno quando não temos recurso então qual foi a escolha pagar o salário a saúde e a segurança receber o salário todinho todo ele pago no dia 8 não é dia 8 ou dia 9 não me engano enfim agora não temos o recurso para o auxílio de fardamento é claro que é uma dívida do estado com o auxílio de fardamento o estado em nenhum momento diz que não não vai pagar ele hoje não tem condições de pagar é diferente então nós reconhecemos essa dívida mas não temos hoje condições de pagar só viu acabei de colocar aqui os números que foram colocados o estado hoje não tem a mínima capacidade de pagar ele não sabe como é que vai ser o dia de amanhã qual a previsão de pagamento de abono de fardamento como coloquei para o senhor infelizmente nós não temos possibilidade de hoje colocarmos uma data para o pagamento do auxílio de fardamento o que e quais ações o governo de Minas Gerais tem feito junto ao Congresso Nacional e à Presidência da República para aprovação do PLP 149 na forma aprovada na Câmara dos Deputados eu concordo totalmente com o senhor acho que esse é o principal objetivo nosso buscar a aprovação do PLP 149 porque ele traz a recomposição da perda de CMS isso é fundamental então como eu coloquei aqui estivemos com o presidente da República com o ministro Paulo Guedes com o governador conversou por telefone com o presidente Rodrigo Maia eu pessoalmente estive com o deputado Pedro Paulo que é o relator do PLP 149 enfim nós temos feito gestões em todos os sentidos para conseguir passar o que entendemos ali ser alternativa mais rápida objetiva para a gente voltar a uma certa normalidade ainda o deputado Cássio colocou mais duas perguntas pelo deputado Ioni quais são os 50 maiores contribuintes a gente vai passar a gente já passou aqui mas eu vou listar aqui mas a gente passa para a senhora a questão dos 50 maiores contribuintes com relação a essa questão aqui qual a perspectiva de arrecadação como foi colocado aqui infelizmente a perspectiva não é boa nós temos hoje uma perspectiva de queda deste mês de 1 bilhão 150 do mês de maio 2 bilhões e 200 milhões com relação a despesa transparente nós temos o CIAF o CIAF é o sistema que aberta toda a população todos os técnicos da Assembleia todo mundo tem acesso ao CIAF e lá toda a despesa do Estado é disponibilizada para o público em geral então fica disponível lá se quiser alguma formação mais objetiva eu fico à disposição a senhora pode mandar para mim que eu retransmito para a senhora mas toda a informação de despesa é disponibilizada no CIAF eu acredito é não sei se falta alguma deputado Cássio eu acredito que eu tenha respondido as que foram feitas ok muito obrigado secretário vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Aladares deputado Gustavo Aladares é líder do bloco São Minas Gerais e o deputado terá cinco minutos para os seus questionamentos boa tarde presidente deputado Agostinho Patrus boa tarde secretário da fazenda secretário Gustavo Barbosa deputadas deputados a pessoa do deputado Tiago Cota que está aí também presente me foram feitas me foram encaminhadas as perguntas por algumas deputadas e deputados do bloco eu primeiro os nominarei deputado Antônio Carlos Arantes deputado Dalmo Ribeiro Silva deputado Fábio Avelar deputado Gustavo Mitri deputado João Leite deputadas Laura Serrano e Celise Laviola e depois por último do deputado Noraldino Júnior as perguntas do deputado a pergunta do deputado Dalmo Ribeiro e do deputado Fábio Avelar já foram feitas então eu não vou repeti-las mas prosseguirei com as dos demais deputados começando pela do deputado Antônio Carlos Arantes secretário hoje a grande discussão chama-se máscara esta casa aprovou e o governador sancionou a lei 23.636 de 2020 sobre a obrigatoriedade do uso delas em todo o estado temos visto no noticiário os transtornos para importá-las da China idas de aviões para buscá-las desvios confistos etc temos em Minas Gerais um grande polo produtor são as costureiras seja no Barro Preto em Belo Horizonte em Jacuí e em São Sebastião do Paraíso são as confecções em Juruáia Cristais e tantos outros municípios quais as ações do governo para facilitar a produção e a respectiva tributação pois as empresas estão fechadas não podem vender e os consumidores têm dificuldade na aquisição das máscaras além de não encontrarem o produto quando acham são preços exorbitantes não podemos nos esquecer ainda que essa indústria da confecção é medida geradora de emprego e renda por que importar e não incentivar a produção local aproveitando a nossa expertise e vocação agora passo a pergunta do deputado Gustavo Mises está garantida a continuidade dos pagamentos mensais aos municípios referentes às dívidas da gestão do PT parceladas em 30 meses mediante o acordo assinado com a Associação Mineira dos Municípios e o Tribunal de Justiça do Estado pergunta do deputado João Leite segundo o governador Romeu Zema a arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e CMS é a principal receita do Estado que é a principal receita do Estado no próximo mês deverá cair próximo de 70% como resultado do isolamento social imposto no enfrentamento ao coronavírus com essa expectativa tenebrosa a dependência de se fazer uma ótima negociação com bancos oficiais para a compra antecipada do lucro da exploração do nióbio ganhou uma relevância ainda maior na sua apresentação o senhor afirmou que o atual cenário econômico financeiro afetará essas negociações iniciadas no final de 2019 outras riquezas minerais estão sendo negociadas no curto e médio prazo agora a pergunta da deputada Laura Serrano a deputada Laura Serrano pergunta há previsão de alguma redução de gastos pelo Estado decorrente por exemplo do uso de novas tecnologias e do teletrabalho qual a estimativa pergunta da deputada Feliz Laviola na verdade já foi feita não vou nem repeti-la a própria deputada já abriu mão de fazê-la porque ela já foi feita temos então a última que na verdade não é uma pergunta é uma observação do deputado Noraldino Júnior o governo deve dar atenção nos cortes os diferentes devem ser tratados como diferentes cortes em contratos relativos ao breve incêndio guardas partos diárias prejudicam os licenciamentos e a retomada da economia prejudica também o combate a incêndios florestais invasões nos parques crimes ambientais e atendimento às emergentes esta uma observação do deputado Noraldino Júnior no mais secretário ele desejar sucesso frente a esta crise jamais vista no mundo torcendo para que possamos juntos superá-la e para que Minas possa continuar buscando ser aquilo que já foi no passado e que por alguns anos deixou de ser referência em gestão para todo o estado e por que não para o mundo para todo o país e por que não para o mundo todo um abraço a todos um abraço muito obrigado deputado Gustavo Valadares cumprimentando em seu nome todos os membros do bloco sou Minas Gerais agradecendo sua importante participação no colégio de líderes ontem fizemos uma importante reunião na parte da manhã e o deputado Gustavo Valadares será o relator de amanhã dos cinco projetos que estão na pauta além dos cinco decretos de calamidades das cidades que estarão na pauta também no dia de amanhã vamos então passar a palavra ao secretário Gustavo Barbosa para os esclarecimentos Boa tarde deputado Gustavo Valadares obrigado pelas perguntas obrigado pela oportunidade de falar só queria fazer uma correção peço desculpas ao deputado Sávio eu tinha entendido a questão da PM na realidade o deputado falou Fieng e eu entendi de forma equivocada peço desculpas deputado eu falo a PM na realidade o senhor tinha colocado Fieng e a Fieng está com a gente no sentido de apresentar ela tem discutido com a gente a visão dela sobre a retomada enfim eles estão com a gente no comitê de covid-19 que trata das questões financeiras e econômicas e eles têm nos ajudado nisso peço desculpas então pelo entendimento equivocado por minha parte então voltando então deputado Gustavo Valadares a pergunta do deputado Antônio Carlos Arantes com relação a que temos várias empresas que podem que têm capacidade de desenvolver produzir equipamentos de proteção principalmente a questão da máscara que foi colocada o estado de Minas ele tem incentivado sobre a questão tributária ele tem incentivado todos os a produção de equipamentos que tratam de proteção individual então hoje o tratamento é de buscar a isenção como eu falei sempre qualquer tratamento tributário eu preciso de uma aprovação mas o estado de Minas tem essa questão e fora as linhas de crédito que tem para incentivar o produtor mineiro o empresário mineiro no sentido de fazer a produção dos equipamentos de prevenção no caso as máscaras a outra pergunta deputado Gustavo Mitre se está garantido a continuidade dos pagamentos mensais aos municípios referentes à gestão passada parcelas em 30 meses mediante acordo assinado com a MMI a gente está buscando honrar todos os compromissos é claro que a gente vai ter uma dificuldade muito grande mas hoje nossa intenção de honrar os compromissos agora a gente viu a situação do caixa do estado nós temos hoje uma preocupação muito grande em buscar alternativas de recursos e mais uma vez reforço a necessidade de provarmos no senado federal o PLP 149 que de forma mais objetiva direta e rápida chegará a recursos para o estado de Minas Gerais o deputado João Leite cita a questão da operação de Nióbio o senhor está coberto de razão a questão a dependência fazer uma ótima negociação com bancos oficiais para a compra antecipada do lucro da exploração ganhou uma relevância maior sem dúvida nenhuma é isso que a gente tem buscado junto aos bancos públicos e aí o deputado faz uma pergunta de qual forma o atual cenário econômico afetará essas negociações iniciadas ao fim de 2019 qualquer operação que se faça no mercado financeiro seja ele no mercado de capitais seja ele no mercado direto com os bancos todas elas advêm de uma negociação financeira que tem embutido uma taxa de juros essa taxa de juros hoje no Brasil e no mundo ela está extremamente volátil o que quer dizer ela está muito estressada está muito aguda então qualquer negociação feita hoje ela corre o risco de ser uma negociação ruim para o Estado de Minas daí a gente buscar os bancos oficiais porque a gente entende que se for fazer isso no mercado privado a gente teria uma penalidade seríamos penalizados em função da taxa de juros a ser cobrado se aparecesse algum comprador no caso dos bancos oficiais a gente entende que conseguiria uma negociação mais benéfica para o Estado de Minas Gerais outras riquezas minerais estão sendo negociadas de curto e médio prazo no caso o Estado até recebe royalties de exploração e mineração mas o volume de recursos disso não chega nem perto do volume de recursos advindo da operação de Niobe na casa de dezenas centenas milhões de reais no caso de Niobe a gente está falando de 5, 6 bilhões de reais então hoje o Estado de Minas não tem nenhum ativo dessa magnitude que possa fazer frente às despesas do Estado a deputada Laura Serrano se há uma precisão de alguma redução de gasto pelo Estado decorrente por exemplo do uso de novas tecnologias e teletrabalho qual a estimativa a gente sim entende que haverá uma redução com relação a isso a redução de energia a água isso certamente a gente ainda não tem a estimativa isso tudo é novo eu posso dizer que por exemplo no caso da Secretaria de Fazenda mais de 92% dos servidores estão trabalhando em casa então isso é uma coisa inédita não existe parâmetro a gente ainda terá que observar esse comportamento para a gente conseguir colocar em dados essa informação hoje nós não temos agora a gente tem certeza que neste caso nesse segmento de custeio energia água isso certamente haverá uma redução o deputado Noraldino Júnior colocou a questão dos cortes o corte nunca é interessante eu concordo com o deputado Noraldino que os cortes não são interessantes mas são necessários e fica obviamente o condicionamento ele é uma ferramenta que segura o orçamento mas fica tem alguma discricionalidade do gestor então se o gestor entender que pode haver remanejamento de orçamento de um segmento para outro segmento ele pode fazer isso dentro do seu limite contingenciado o contingenciamento ele é inevitável é inexorável dado a questão da perda de receita muito obrigado muito obrigado secretário vamos ouvir agora o deputado André Quintão deputado André Quintão é o líder do bloco democracia e luta e terá o prazo de cinco minutos para seus questionamentos deputado André Quintão Boa tarde presidente Agostinho Patrus boa tarde secretário Gustavo Barbosa queria cumprimentar as deputadas e os deputados na pessoa do deputado Tiago Cota e já nesse início agradecer a colaboração a contribuição permanente de todas as deputadas e deputados do bloco democracia e luta que apresentaram vários questionamentos deputada Ana Paula deputada Andréia de Jesus deputado Celinho Sintrocel deputado Elismar Prado deputado Gustavo Santana deputado Léo Portela deputada Beatriz Serqueira deputado Betão deputado Cristiano Silveira doutor Jean Leninha Marcos Lemos Marília Campos Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães bem eu vou talvez voltar em algumas questões que considero prioritárias que o nosso bloco entendeu primeiro em relação essa reunião com o governo federal no dia 9 de abril queria que o secretário pudesse deixar mais claro para nós o que efetivamente foi apresentado de demanda por Minas Gerais e o que efetivamente foi ou está sendo atendido porque logo após aquela reunião o governador saiu inclusive muito feliz parecia que tinha tido uma sinalização positiva de algo importante para Minas Gerais o governador que tem defendido posições próximas do presidente da república nessa pandemia então que gostaria de saber se algo efetivamente já foi atendido segunda pergunta diz respeito novamente uma grande preocupação tem certeza que é lógico do secretário também de todos nós com relação a esse cenário de pagamento de abril dos servidores do 13º e o agravamento da situação em maio o secretário foi muito enfático e diz refletirá na questão dos servidores eu queria saber se vai haver alguma mudança de estratégia do governo em escalonamento em data em segmento que recebe o salário ou mesmo da impossibilidade de pagamento do próprio mês terceira questão diz respeito aos incentivos fiscais aos regimes especiais numa pandemia como essa tem setores que sofrem mais setores que sofrem um pouco menos e tem setores que tem uma capacidade de absorção dos efeitos da pandemia maior do que outros outros inclusive não incluídos em regimes especiais haverá uma revisão desses estou falando não só no curto prazo mas no médio prazo nós vamos discutir os 6 bilhões que o Estado deixa de receber à luz dos reflexos da pandemia ou estarão congelados imexíveis essa renúncia fiscal uma outra questão se existe previsão do Estado algum outro precatório algum crédito a receber no cenário sendo que esse último foi o que salvou parcela do pagamento dos servidores negociação com a Vale já tem um ano e 3 4 meses que a Vale cometeu uma tragédia criminosa matou 272 pessoas 11 corpos ainda não encontrados e deixou prejuízo de bilhões para o Estado é possível agilizar esse processo para que esses bilhões que a Vale apresente a Minas Gerais auxilie o Estado a também enfrentar os efeitos dessa crise dessa pandemia outra pergunta diz respeito se há um estudo do comportamento dos recursos relacionados ao fundo de erradicação da miséria a alíquota adicional que me parece pela exposição do secretário bebida diminuiu a arrecadação mas cigarro aumentou nesse balanço o FEM vai perder também recursos substantivos lembrando que a Assembleia autorizou através de uma lei sancionada recente no projetão que recursos do FEM fossem utilizados para combater os efeitos da pandemia no campo social como por exemplo ampliando o universo de crianças e adolescentes atendidos com o Bolsa Merenda uma outra questão o secretário abordou até vou dar minha opinião nesses critérios ninguém gosta de contingenciar agora nos critérios de contingenciamento não seria mais adequado uma orientação política de governo para que também esses segmentos mais afetados pela pandemia pudessem ser mais acolhidos no caso dos programas de prevenção social da criminalidade por exemplo foi o alvo de corte pela área respectiva e a última questão presidente para ficar no tempo concedido é desrespeito é uma questão política talvez o secretário possa comentar mas é uma pergunta talvez tenha que ser feita ao governador de Minas ficou claro na exposição do secretário que a questão federativa é fundamental seja a tributação sobre produtos exportados seja nesse PLC149 que dá margem para a compensação de ICMS e ISS também para os estados e municípios mas eu concordo com o deputado Savo o governador de Minas não se uniu não se aliou aos demais governadores que enfrentam o debate federativo para cobrar mais do governo federal inclusive respeito do governo Bolsonaro à democracia e ao próprio congresso porque o presidente ao enfraquecer o congresso ele também enfraquece a ação política que pode auxiliar prefeitos e governadores então em que pese o esforço do secretário técnico mas a voz de Minas não se ergueu junto aos demais governadores então queria deixar isso claro e uma última pergunta nós ficamos sabendo através do presidente da FIEM e depois por manifestação do governador essa estratégia de flexibilização liberando alguns ramos e ondas econômicas eu queria saber qual é a participação e a opinião da secretaria da fazenda o da FIEM que nós já ouvimos nas redes sociais mas eu queria ouvir do governo em relação a essa flexibilização econômica não mais parabenizá-lo e pela presença na assembleia nessa importante reunião muito obrigado presidente muito obrigado deputado André Quintão cumprimentando a todos as deputadas e os deputados que são integrantes do bloco democracia e luta também agradecendo a vossa excelência pela contribuição na definição junto com o colégio de líderes dos projetos que trataremos no dia de amanhã são eles o projeto de resolução 87 do deputado Cleitinho a respeito da calamidade pública no município de Divinópolis o projeto de resolução 88 do deputado Eli Grilo também de calamidade pública no município de Uberaba o projeto de resolução 89 do deputado Glaicon Franco que trata sobre calamidade pública no município de Conselheiro Lafayette também o projeto de resolução número 90 do deputado Mauro Tramonte que reconhece o estado de calamidade pública no município de Sabará e o último projeto de resolução número 91 do deputado Elismar Prado que reconhece o estado de calamidade pública no município de Patrocínio além disso votaremos o projeto de lei número 18 de 2019 do deputado João Leite também o projeto de lei número 517 de 2019 do deputado Coronel Henrique o projeto de lei de número 1757 de 2020 da deputada Ione Pinheiro o projeto de lei de número 1825 de 2020 do deputado Duarte Bechir e o projeto de lei de número 1330 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior são esses os projetos constantes da pauta serão 10 projetos a serem apreciados no dia de amanhã e já estamos elaborando com o colégio de líderes a pauta para a próxima semana são inúmeros projetos de contribuição dos parlamentares para que a Assembleia continue nesse esforço de dar as respostas à sociedade num momento importante e tão complicado como esse vamos ouvir então o secretário Gustavo Barbosa para os esclarecimentos ao deputado André Quintão e ao bloco Democracia e Luta Boa tarde deputado André Quintão sempre um prazer falar com o senhor obrigado pela possibilidade de interação com relação à reunião do presidente na realidade o que a gente identificou ali foi na reunião o que foi discutido foi um incentivo à conversa com os bancos públicos o ministro Paulo Guedes estava lá a gente se posicionou com relação à necessidade de recomposição do ICMS o FPE o governador explicando ao presidente da república que o FPE a recomposição do FPE não atendia o estado de Minas Gerais e o presidente da república orientou para que o ministro Paulo Guedes orientasse os presidentes dos bancos públicos para nos atender de forma mais breve e rápida possível agora obviamente o senhor perguntou o que efetivamente aconteceu essa reunião aconteceu isso semana passada e desde lá nós temos tratativas na segunda-feira eu conversei com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal na semana anterior na sexta-feira eu conversei com o diretor do BNDES com o vice-presidente do Banco Brasil e essa é a interação agora isso não acontece da noite para o dia por isso que eu insisto que a questão do PLP 149 é extremamente importante para o estado de Minas Gerais pagamento de abril dos servidores décimo terceiro mudança de estratégia de pagamento infelizmente deputado nós temos tido uma situação de deficiência financeira aguda nós entendemos que conseguiremos pagar até semana que vem o resto do pagamento dos servidores que ainda falta nós só pagamos dois mil reais para os servidores que não são da segurança e da saúde e a gente entende que até semana que vem em função dos acontecimentos principalmente a questão do precatório recebido facilitou nos ajudou no pagamento dessa primeira pagamento de dois mil reais e com isso vai liberar recursos para lá mais lá na frente a gente conseguir pagar a segunda parte do servidor então em termos de mudança de estratégia a gente está buscando novas arrecadações mas a gente agora a gente não tem nenhuma perspectiva respondendo até o senhor perguntou se é uma questão de um novo precatório não nós não temos neste momento no radar nenhuma situação atípica de receita extraordinária que poderia minimizar essa situação de deficiência aguda do Estado com relação aos incentivos fiscais a gente já debateu isso aqui na Assembleia inclusive primeiro entendemos esquecendo sobre a discussão da pandemia entendemos que Minas foi extremamente comedido na concessão dos incentivos a relação de incentivo fiscal sobre a receita corrente líquida é a terceira menor do país enquanto você tem o Amazonas que tem 70% o Goiás 50% da sua receita corrente líquida em incentivos fiscais o Estado de Minas tem menos de 10% então a gente entende que não houve nenhum exagero por parte do Estado de Minas Gerais nas concessões de novos de incentivos fiscais lembrando que novos incentivos fiscais e rediscussões de incentivos fiscais isso acontece de forma corriqueira toda vez de forma corrente sempre estamos discutindo reavaliando isso no curto no médio e no longo prazo mesmo no contexto de coronavírus estamos avaliando sim aquilo que tem interesse para o Estado de Minas Gerais agora volto a falar que Minas não é perdulário com relação a sua questão de incentivos fiscais na realidade ele é bem comedido diferente de outros Estados que utilizam isso de uma forma bem mais profunda que o Estado de Minas Gerais o senhor perguntou a negociação com a Vale essa negociação ela acontece de forma sistemática no mínimo duas vezes por semana o secretário Ota a subsecretária Luísa conversa com o pessoal da Vale eu não teria muita profundidade a fazenda não está participando da negociação mas eu concordo com o senhor eu acho que é importante buscar o entendimento mais breve possível eu tenho certeza que isso está na cabeça do secretário Ota da subsecretária Luísa o objetivo é trazer o mais rápido possível recursos para o Estado de Minas Gerais lembrando que esses recursos certamente ajudarão não transitarão primeiro é importante colocar que não transitarão no caixa do Estado nem poderão transitar no caixa do Estado serão tratados de forma separada de acordo com as determinações desse entendimento entre as partes o comportamento da arrecadação do FEM o senhor tem razão a questão do fumo por exemplo foi colocado que houve uma melhora de arrecadação eu não tenho dado aqui mas eu me comprometo a mandar para o senhor como é que foi o comportamento e o senhor colocou a questão de ampliação de bolsa para a alimentação das crianças a gente tem feito um trabalho junto da secretária de desenvolvimento social em que tem atendido várias ações mas a gente pode novamente rediscutir isso é problema nenhum a gente rediscute a todo momento essa questão o contingenciamento o senhor citou especificamente a questão da previsão de criminalidade o contingenciamento como eu coloquei aqui ele é para a pasta a pasta administra essa questão o gestor do recurso é o secretário da SEJUSP ele é o responsável pela gestão daquele recurso que foi contingenciado mas a gente está buscando alternativas para que isso ocorra é importante dizer que todas as áreas a nosso ver pelo menos a grande maioria das áreas ela é importante toda a área é importante pelo menos a grande maioria é importante então a partir do momento que a gente faz o contingenciamento insisto ele não é uma vontade ele é uma imposição em função da arrecadação a gente a gente tem que fazer escolhas então o contingenciamento é isso são escolhas que são feitas em função de uma limitação orçamentária não se cria dinheiro não se emite títulos não se emite dinheiro nós não temos essa capacidade então nós temos que trabalhar com recursos que nós somos repassadores eu já coloquei isso uma vez aqui vou colocar novamente o Estado não cria dinheiro ele não produz dinheiro ele remaneja ele recebe recursos e distribui então a gente tem que fazer isso de acordo com o que a arrecadação chega para o Estado vou discordar do senhor novamente como discordei do deputado Sávio em que o senhor não está enxergando a ação do governador com relação a aprovação do PLP 149 eu já coloquei aqui algumas vezes eu volto a falar o governador tem sido ativo nesse processo não só ele como os seus secretários têm sido ativos nesse processo de buscar uma aprovação mais breve possível com relação ao PLP 149 a questão da flexibilização de onda econômica das ondas econômicas vamos deixar claro eu não vou entrar no mérito político que não é minha praia eu prefiro não entrar mas com relação a flexibilização da onda econômica o Estado está fazendo todos os estudos para que não haja nenhum tipo de risco à saúde da sociedade mineira é importante qualquer tipo de flexibilização está pautada em estudos técnicos então não haverá flexibilização que colocará em risco a saúde da sociedade mineira agora mais detalhes a gente pode dar existe a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a Secretaria de Saúde Planejamento e a própria Fazenda a gente pode fazer uma discussão específica disso que eu acho que ela é maior agora eu acho que seria um prazo pequeno para se discutir mas é uma pauta eu acho que interessante da discussão de como se dará esse processo de reentrada da economia sempre respeitando a saúde da sociedade mineira obrigado muito obrigado secretário vamos agora passar a palavra ao deputado Inácio Franco deputado Inácio Franco é o líder da maioria nesta casa portanto com a palavra por cinco minutos para seus questionamentos deputado Inácio Franco boa tarde presidente Muxim boa tarde secretário Gustavo Argoza secretário praticamente os questionamentos que tínhamos preparado já foram respondidos a gente vê com muita muita até tristeza essa situação que estamos vivenciando hoje nós temos aí uma pandemia na área da saúde e uma pandemia também na área econômica o que estamos vendo aí realmente é uma coisa muito séria a gente vê a preocupação do governo e a intenção do governo do governo desde o início em querer colocar o salário em dia em querer resolver a situação econômica do estado isso com muita propriedade e infelizmente fomos surpreendidos com essa essa pandemia agora nós sabemos que o estado ele não tem a mínima condição de emitir moeda isso não é o estado faz isso tem títulos agora tem eu acho que o estado nesse momento votamos o ano passado para algumas vendas de ativos eu sei que o problema do mióbio agora nem é hora de colocar a venda não tem nem comprador mas eu acho que já deveríamos ter alguma solução pelo menos um estudo se essa pandemia demorar mais três meses quatro meses nós estamos vendo aí empresas situação muito difícil empresas fechando então a linha de crédito BDMG mas que isso aí não vai resolver tem umas empresas que nem tem como tirar recursos do BDMG falta até documentação uma série de coisas mas já teríamos que ter um estudo para se essa pandemia demorar mais dois, três meses o que será o repasse para os municípios como que serão se o estado deixar de repassar os recursos para os municípios os municípios já estão vivenciando uma situação muito complicada já não tem recurso gastando muito dinheiro na área da saúde folha de pagamento o pessoal ficar sem receber vai pagar o salário agora de abril no final do mês persistindo nessa situação aí vem mais junho, julho e o que será nós estamos vendo aí outra situação muito complicada as estradas olha o secretário a gente tem um patrimônio muito grande na área na área rodoviária e estamos vendo isso deteriorar falta de manutenção manutenção é coisa básica isso aí não representa muito recurso mas a gente entende que nesse momento nem seria hora de falar nisso com esse problema na saúde mas eu quero desejar sucesso ao senhor desejar sucesso para que o estado possa sair dessa situação como eu falei as perguntas que tínhamos colocado já foram praticamente todas respondidas mas desejar sucesso e mais uma vez parabenizar o nosso presidente Agostinho muito obrigado muito obrigado deputado Inácio Franco parabenizando a vossa excelência também pelo brilhante trabalho nesta casa já no seu quarto mandato vamos ouvir agora o secretário Gustavo Barbosa deputado Inácio muito obrigado boa tarde para o senhor muito obrigado pela participação agradeço o desejo de sucesso o senhor colocou o senhor colocou eu endosso primeira questão do estudo na realidade deputado a gente vem tentando entender não existe nada até hoje que aconteceu pelo menos no século 20 a gente está estudando tentando ver o que aconteceu em 1929 parece com o que está acontecendo não dá para fazer essa comparação o que aconteceu em 2008 aquela crise de 2008 não chega perto do que está acontecendo então nós não temos fundamentos teóricos a gente está aprendendo tudo é na prática mesmo isso está acontecendo quando começou o senhor ter uma ideia quando começou a questão da crise a gente só voltando um pouquinho quando a gente fez a lei orçamentária no ano passado final de setembro trazida aqui na casa legislativa a gente estava prevendo para este ano um crescimento de 2,5% quando iniciou a crise a crise sobre a crise econômica relativa à pandemia nós começamos a pensar em vez de 2,5% não vai ter crescimento vai ser zero e depois na mesma semana a gente já subiu para 2% na outra semana já foi um estudo da fundação Getúlio Vaz para 4,4% e hoje nós temos já o FMI e o Banco Mundial falando em 5,5% então infelizmente é uma situação em que a gente está aprendendo não temos pelo menos eu desconheço e não é uma peculiaridade do estado de Minas Gerais não é uma peculiaridade brasileira não há hoje uma pessoa que saiba dizer com técnica com consistência o tempo de duração e esse tempo de duração é o que define todo o impacto econômico não é nem o tamanho da profundidade mas sim o tempo disso isso é que define e a gente ainda não tem isso colocado então realmente concordo com o senhor é muito difícil o que eu posso falar para o senhor e para todos aqui deputados que a gente tem trabalhado incensantemente nesse processo tentar descobrir quais os reflexos na economia de Minas mas ainda temos pouco conhecimento para falar vai ser isso vai ser aquilo para falar determinar um caminho infelizmente a gente não consegue e a gente busca informações em todos os lugares mas até agora a gente não conseguiu com relação o que o senhor colocou os repartos dos municípios para o salário de servidores as estradas a deterioração desse patrimônio mineiro enfim isso tudo como eu falei mais cedo são escolhas o estado tem limitações de recursos ele não cria ele distribui recursos então depende tudo que ele distribui depende de uma arrecadação que está em queda em queda grave e agradeço mais uma vez pelo desejo de sucesso obrigado muito obrigado secretário vamos ouvir agora o líder da minoria deputado Ulisses Gomes que terá o prazo de cinco minutos para seu questionamento deputado Ulisses Gomes presidente Agostinho Patrus quero cumprimentá-lo mais uma vez parabenizar por esse belíssimo trabalho neste momento de pandemia que vivemos assim como estender o cumprimento a todos os deputados e deputadas que nos acompanham aí na assembleia e de forma online um abraço a cada um e a cada uma cumprimentar o secretário Gustavo agradecer pela disposição e participação nesse diálogo secretário Gustavo Barbosa secretário da fazenda nesse importante momento quero registrar presidente as inúmeras perguntas e contribuições de todo o nosso bloco democracia e luta as pessoas das nossas deputadas e deputadas deputada Ana Paula Siqueira deputada Beatriz Serqueira nosso líder André Quintão a deputada André de Jesus deputado companheiro Betão deputado Celinho do Sintrocel deputado Cristiano Silveira assim como também o deputado Elismar Prado querida deputada Leninha companheira deputada Marília Campos deputado Marquinhos Lemos deputado Gustavo Santana deputado Léo Portela e o compatível deputado Virgílio Guimarães todos eles secretários do qual a gente tem a oportunidade neste momento de representar e tentar compilar aqui muitos dos questionamentos que vossa excelência já respondeu indiretamente alguns que infelizmente não dará tempo e nós faremos em forma de requerimento ao final pedindo a sua atenção no sentido de encaminhar as respostas desse requerimento da mesma forma secretária primeiro pedido seria no sentido de que vossa excelência disponibilizasse de forma oficial esses dados do qual compartilhou no início de sua apresentação dados importantes de alguns que a gente tem via o portal da transparência mas muitos dados que nos ajudarão a poder contribuir melhor nesse debate então pediria vossa excelência assim como os demais secretários que aqui passaram puder disponibilizar formalmente esses dados muito nos ajudarão digo isso em nome de todos deputados e deputadas secretário o governador Romeu Zema no último dia 6 de abril declarou em razão da queda de arrecadação ocasionada pela pandemia que ainda não era possível anunciar a escala de pagamento de todos os servidores tema este que foi aqui relatado por vários deputados que me antecederam na oportunidade o governador pediu desculpas e disse que por hora não havia como prever quando os pagamentos estaremão disponível e uma programação diante todas as perguntas que vossa excelência já teve aqui e respondeu quero registrar mais uma vez a importância secretário para que as famílias servidores tenham o mínimo de programação mínimo de previsão desses pagamentos e nesse sentido secretário quando a gente fala na queda de arrecadação vossa excelência afirmou em entrevista no último dia 16 de abril e eu quero aqui fazer uma leitura de um requerimento posteriormente mas dentro dessa audiência até mesmo início da apresentação de vossa excelência hoje o senhor disse entre abre aspas não iremos virar abril no vermelho queria que o senhor explicitasse melhor como eu não tenho todos os dados que vossa excelência aqui compartilhou essa frase soou um pouco distoante da realidade se eu tiver fora do contexto que o senhor possa nos contextualizar diante desse cenário do vermelho mas da mesma forma eu não quero imaginar que seja um confisco aos servidores da saúde ou da educação no sentido dos investimentos da saúde que eu quero aqui compartilhar com vossa excelência dados que nós retiramos do portal do próprio governo poderia nesse sentido fazer essa comparação da função saúde secretário no mesmo período de janeiro deste ano a 20 de abril nós fizemos a comparação do mesmo período do ano passado em 2020 foi investido 1.06 bilhões ou seja 6.7% da despesa total da função no mesmo período de 2019 ou seja do ano passado foi investido 1.26 bilhões ou seja 7.4% da despesa desta função isto é no mesmo período 200 milhões de recursos de investimento a menos já previsto no orçamento na área da educação o mesmo período e a mesma comparação leva ao investimento neste mesmo período deste ano de 1.8 bilhões e o ano passado de 2.2 bilhões levando a essa comparação menos 400 milhões numa rápida soma nós estamos falando que nessas duas áreas na mesma função no mesmo período há um investimento menor na ordem de cerca de 600 milhões de reais no entanto vimos também que na despesa da área de segurança pública foi idêntica exatos 3.64 bilhões nos dois anos no mesmo período representando ambos 16% a despesa total mesmo neste momento de crise secretário na área da saúde e de crise total na renda das famílias a pergunta no sentido é na verdade se o governo vai insistir nessa política apesar de toda dificuldade que a gente reconhece não há como priorizar o pagamento total da área da saúde secretário para que a gente não tenha essas famílias com essa deficiência nos seus salários no que diz respeito secretário ao momento político em que vivemos são todos nós aqui conhecedores da carta que 20 governadores assinaram na última nota de repúdio as odiosas declarações do presidente contra as instituições democráticas quem conhece a história de Minas e se orgulha dela sabe da importância da voz de Minas no papel dos políticos mineiros na construção e na defesa das instituições democráticas do nosso país é ensurdecedor o silêncio do nosso governador Zema neste momento de crise política econômica e social que vivemos e que muito nos constrange como político mineiro Zema se esconde o nosso governador se esconde nesse momento difícil atrás de uma cômoda justificativa de prezar pelo bom relacionamento como ele diz entre os poderes eu queria tentar encerrar nesse sentido dizendo que era na verdade comparar o mesmo período que eu estou comparando eu comparo o governo federal que o ano passado passou 2 trilhões e 200 milhões de reais e esse ano no mesmo período passou menos 254 milhões de reais para Minas Gerais no mesmo período que boa relação é essa secretária qual é o recurso que Minas teve de vantagem com essa boa relação que o governador insiste em dizer com os poderes seja ele com o governo federal seja com os poderes constituídos em Minas Gerais me preocupa a fala constante do presidente do tribunal de justiça desembargador Nelson Messias preocupado com os repassos constitucionais com os poderes em Minas Gerais que também tem suas previsões orçamentárias isso vai prevalecer nós temos essa garantia com relação a essa boa relação que o governador Zema se propõe a ter com os poderes seja ele com o governo federal qual é o resultado disso e qual impacto se tem ou se podemos prever com os poderes constituídos em Minas Gerais secretário e por fim presidente tendo a compreensão de vossa excelência queria aqui apenas registrar um requerimento protocolar pelo segundo vice-presidente da casa deputado Cristiano Silveira um dado importante que ele traz secretário vossa excelência receberá de forma formal mas eu queria aqui registrar se vossa excelência puder esclarecer na totalidade ou parte deste requerimento onde ele pede esclarecimento sobre a declaração dada por vossa excelência vossa excelência no último dia 16 em entrevista ao afirmar que Minas Gerais havia perdido naquele momento 36% de arrecadação do ICMS referente ao mês de abril isso porque segundo informações adquiridas nos sites da transparência até o dia 15 de abril foi arrecadado 58% da meta do ICMS para o mês o que projeta o total de arrecadação para mais de 4,5 bilhões em abril atingindo a meta prevista antes da crise comparativamente em 14 de abril de 2019 havia sido arrecadado 68% da meta mensal isto é uma diferença apenas em 10% em relação ao mesmo período deste ano não obstante a arrecadação tributária do estado no mês de março foi 3,3% superior a março de 2019 isso relativo a março e o acúmulo dos três primeiros meses de 2020 houve um aumento real da receita em relação a 2019 encerro como ele diz aqui questionando vossa excelência se é verdadeira afirmação que o estado de minas gerais perderá 36% de arrecadação de cms do mês de abril e sendo correta quais dados embasam essa projeção então fica aqui a nossa análise nosso comentário mais alguns questionamentos os demais faremos de forma formal por requerimento a vossa excelência mais uma vez muito obrigado e registro a importância mais uma vez secretário vossa excelência compartilhar oficialmente esses dados aqui apresentados muito obrigado mais uma vez muito obrigado deputado Ulisses Gomes cumprimentando a vossa excelência também pelo brilhante trabalho nesta casa agradecendo também a presença do deputado Bosco que também está conosco aqui neste momento nós temos 75 deputados parlamentares participando desta reunião vamos passar agora a palavra ao secretário para os esclarecimentos boa tarde deputado Ulisses Gomes obrigado pelas perguntas não problema nenhum disponibilizar os dados a gente disponibiliza remete eu entendi que o senhor vai fazer um requerimento para eu mandar a gente remete sem problema algum todos os dados foi colocada aqui a minha afirmação não iremos virar abril no vermelho deputado quando a gente conversa aqui a gente está falando de um contexto o estado é devedor de 20 bilhões de restos a pagar ele é devedor de décimo terceiro ele é devedor de recomposição de depósito judicial ele é devedor em todos os sentidos agora alguns pagamentos estão sendo feitos de forma a dar uma manutenção mínima ao estado no caso quando eu falei que não iremos virar abril no vermelho o senhor deve estar lembrado que anteriormente ao falar isso nós tivemos algumas ações algumas situações que aconteceram em abril por exemplo o pagamento de precatório a gente recebeu 781 milhões de precatórios a negociação com o próprio tribunal de justiça de minas gerais em reduzir o volume de repasse precatório de 90 para 15 milhões dando fluxo positivo custar de 75 milhões o não pagamento de PASEP que nos incrementa em 50 milhões o não pagamento reduz o meu despesa de caixa em 50 milhões e o recebimento de recomposição de FPE de 26 milhões e isso fez com que nós não virássemos no vermelho pelas projeções que a gente tem até o fim do mês não viraremos no vermelho é importante sempre quando a gente trabalha a conta pública é importante entender o contexto e sempre saber como funciona receita e despesa isso é muito importante então a afirmação tem este contexto com relação a execução orçamentária mais uma vez é importante entendermos a execução orçamentária ela certamente acarreterá um aumento de despesa na saúde se ela não ocorreu até agora é porque a execução ainda está ocorrendo não há vou reafirmar aqui não há contingenciamento por parte do Estado com relação a despesa de saúde o Estado tem todo o recurso que for todo o recurso será direcionado para as despesas de saúde tudo que for necessário não há contingenciamento com relação a segurança e educação a educação há contingenciamento mas cumpriremos o índice da educação é o índice condicional iremos contribuir e o da segurança há contingenciamento sim há contingenciamento estamos sim contingenciando parte dos recursos como já inclusive foi abordado aqui o deputado colocou se não me engano o deputado André que então colocou a questão dos recursos que estão sendo contingenciados no caso ali especificamente de prevenção a novos crimes quer dizer o contingenciamento existe sim então é sempre importante avaliar o contexto avaliar pontualmente ou ainda de forma o tempo ainda não decorreu o suficiente para fazermos uma análise é importante a gente entender que não é assim que funciona a questão das contas públicas ainda a questão do momento político a questão dos governadores assinar a carta eu não vou fazer aqui análise política não cabe a mim qualquer tipo de análise política com relação aos recursos da União o Estado tem recebido de acordo com o que a lei assim determina o governador tem negociado com a União agora não existe a possibilidade de se passar qualquer recurso ao Estado de Minas Gerais que não seja aprovado em uma lei em uma lei federal não há outra hipótese o Estado a União não pode chegar e depositar recursos do Tesouro da União depositar no recurso do Tesouro depositar na conta do Tesouro Estadual isso não existe a não ser que seja aprovada uma lei com relação aos bancos públicos a gente está buscando o entendimento econômico e financeiro simplesmente eles não podem emprestar sem nenhum tipo de estudo econômico e financeiro é assim que funciona não adianta desculpa não existe outra forma das coisas acontecerem então infelizmente não é no tempo que desejamos mas é o tempo que existe não tem outra forma eu pelo menos desconheço outra forma de se passar recursos para um Estado que não seja lei federal ou uma negociação com os bancos públicos não conheço de outra forma fundo a fundo quer dizer sempre com uma lei federal amparando esse processo com relação aos crescimentos sobre arrecadação problema nenhum o senhor deve ter visto que no início da minha fala eu falei que chegamos na quinta-feira a ter 36% de perda de arrecadação e agora já estamos menos de 30% em torno de 29% de 28% de perda de arrecadação e é dinâmico essas coisas a arrecadação funciona desta forma o senhor colocou a questão de que nós atingimos a meta sim e eu afirmei isso na minha entrevista na quinta-feira passada em que o Estado até março estava indo de forma excepcional na arrecadação nós tínhamos melhorado de forma real a arrecadação do Estado tanto é que não estava previsto o pagamento de 13º de outras categorias foram pagos da segurança e a gente conseguiu pagar quase 700 milhões de 13º não previsto do Estado então mais uma vez reforçando que as contas públicas sempre devem ser analisadas incluindo receita despesa e o contexto que ela se apresenta então é importante colocar que o Estado não tem nada a esconder não tem nada a que o que se fala publicamente não esteja anunciado se quiser uma informação específica a gente coloca a arrecadação sim estava excepcional até meio de março eu sempre falei isso a gente estava atingindo as metas sim agora em abril nós já temos queda de arrecadação de forma significativa em que ainda não reflete a piora grave que vai acontecer em maio em abril nós estamos recebendo a atividade econômica de março a competência de março está sendo recebida em abril em março ainda tivemos atividade econômica até o segundo decênio de março a partir do terceiro decênio tivemos já uma atividade econômica aquém do esperado agora em abril teremos uma atividade econômica mais deprimida que se refletirá em maio por isso que a gente espera infelizmente que a arrecadação caia um bilhão em torno de um bilhão cento e cinquenta são as projeções que a gente tem e vem se confirmando e para o ano para o mês de maio há uma perda de arrecadação de dois bilhões e duzentos milhões nós não temos problema nenhum e colocar esses dados à disposição muito obrigado muito obrigado secretário passaremos agora a palavra ao presidente da comissão de desenvolvimento econômico deputado Tiago Cota para suas considerações finais em seguida para o secretário também para suas considerações finais para o encerramento da nossa reunião com a palavra deputado Tiago Cota Presidente Agostinho gostaria de agradecer todos que nos acompanham pela TV Assembleia pelas redes sociais gostaria também de aproveitar esse momento de forma muito breve de dizer secretário Gustavo Barbosa que eu estou no parlamento há cinco anos sou um dos mais jovens dessa casa busco colaborar e tenho aprendido muito quando cheguei nessa casa o primeiro ano meu de mandato eu que venho de Mariana pude vivenciar no nosso município uma calamidade uma tragédia mas que após a calamidade a tragédia o que nós presenciamos no dia a dia foi essa crise que parece sem fim lá em Mariana com o rompimento da barragem a gente fala muito do bom rompimento da barragem de Brumadinho e parece que esquecemos um pouco do rompimento da barragem de Mariana que foi anos antes e como consequência daquele rompimento nós tivemos uma crise muito forte em nosso município e eu sempre acreditei que o povo mineiro e não é diferente com o povo da nossa cidade é um povo resiliente trabalhador e que enfrenta as dificuldades com muito altruísmo mas chega um momento que a palavra crise vai cansando o cidadão porque parece que esta esta palavra essa denominação não acaba passa ano entra ano e os discursos sempre são em torno da crise e nós não vemos muito o apontamento do pós-crise lá no caso de Mariana depois da barragem vieram as chuvas eu lembro eu lembro que quando ocorreu o pós-rompimento em nosso município secretário Gustavo todo mundo dialogava sobre uma diversificação da economia em nosso município e eu já vinha destoando um pouco desse discurso eu dizia que se nem o estado de Minas Gerais consegue diversificar muito a sua economia imagina um município de 60 mil habitantes se nós temos aí como pilar da economia mineira há muitos e muitos anos o agronegócio o setor produtivo em especial a mineração lá na nossa cidade os nossos pilares são o turismo e a mineração são esses dois pilares que geram emprego e renda no caso da mineração nós viemos padecendo de desemprego de falta de oportunidades eu vejo o nosso empreendedor local eu vejo o nosso cidadão marianense investindo nos últimos anos buscando como alternativo o turismo e através dessa nova crise nessa nova pandemia que assolou a humanidade eu também posso perceber no dia a dia da minha cidade e que não é diferente de todas as cidades mineiras uma grave crise mas sobretudo ela atinge a todos da economia mas sobretudo o setor de turismo de eventos porque sem sombra de dúvida será o último setor a voltar a operar na sua normalidade por isso aqui destaquei na minha pergunta buscando um olhar especial do governo do estado para com aqueles que militam nessa área porque são muitos são pousadas são hotéis são restaurantes são cafeterias são teatros mas sobretudo o que eles representam é a história do nosso estado agora queria dizer a você secretário senhor secretário Gustavo Barbosa que quando cheguei até essa casa cheguei com muita vontade porque sempre acreditei que o parlamento é a caixa de ressonância onde a gente escuta onde a gente pode ouvir o cidadão a nossa gente e através disso através desta ferramenta desta casa nós possamos também levar essas demandas ao executivo que é quem efetivamente concretiza e aponta os caminhos do amanhã para a nossa sociedade mas eu gostaria de por fim destacar algo muito importante através da ação direta e da liderança do nosso presidente Agostinho Pratruz nós criamos uma ferramenta que nos dá esse poder esse poder de fiscalização mas sobretudo de buscarmos através também do diálogo apontarmos um caminho conjunto com a harmonia entre os poderes que é o Assembleia Fiscaliza por isso eu queria presidente te parabenizar mesmo nos momentos mais difíceis mesmo nos momentos mais sombrios da nossa história eu tenho certeza que o legado que vossa excelência deixa para Minas Gerais que é o nosso Assembleia Fiscaliza ficará vivo forte e trará resultado para a nossa gente muito obrigado deputado Tiago Cota por sua participação aqui pelo trabalho que realiza nesta casa vamos ouvir agora para as considerações finais o secretário Gustavo Barbosa deputado Tiago Cota queria agradecer a oportunidade senhores deputados muito obrigado pela participação paciência estou aqui com o dever de casa com algumas questões que eu não consegui responder eu remeterei aos senhores as respostas sempre ficaremos à disposição de qualquer convocação ou convite enfim sempre a ideia é que sejamos sempre bastante transparentes por último eu quero agradecer ao presidente Agostinho pela oportunidade por ter criado esse ambiente de discussão mesmo em todas as adversidades o senhor criou esse ambiente de discussão que é fundamental para que a gente consiga sair juntos eu vejo que o senhor tem tido sempre essa postura de buscar um entendimento para sairmos juntos desse processo então gostaria muito de agradecer ao senhor pela oportunidade enfim vamos torcer para que saímos daqui de uma forma melhor do que hoje estamos muito obrigado muito obrigado secretário do estado de fazenda Gustavo Barbosa agradeço a vossa excelência a gentileza de vir até essa casa para essa troca importante de informações com os parlamentares e com um quórum tão significativo neste momento eu quero lhe agradecer muito os esclarecimentos dizendo que esse é o dever dessa casa não só de fiscalizar e também de legislar mas também de levar contribuições e participações para que o governo de Minas tenha sucesso na sua trajetória para que essa pandemia seja enfrentada da melhor maneira possível e a mineira e o mineiro sofra o menor possível com uma crise que se aproxima do nosso estado e que causou tantos problemas por onde passou pelo mundo afora eu agradeço muito a participação dos 74 demais deputados estaduais e encerro a reunião e convoco com as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 23 de abril quinta-feira às 14 horas no termo do edital de convocação levanta-se e